Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou aqui muitíssimo bem acompanhado do Luiz, criador do canal Hero Mania e host do podcast The Nerds. E o Miguel Loquia, influenciador e criador de conteúdo nerd, que tem um canal de mesmo nome também. E hoje a gente veio fazer aqui uma batalha épica, porque viemos falar aqui de cinema, séries, quadrinhos, videogames. E do embate aí que segue os fãs de cultura pop há anos, que é a Marvel vs. DC. E até o fim desse episódio chegaremos a um consenso. Quem é melhor, a Marvel ou a DC? E deletaremos todo o conteúdo de quem perder. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, Miguel? E aí, Luiz? Vocês estão bem, mano? Cara, estamos bem. Eu estou bem. O Miguel acho que está bem também, né, Miguel? Estou bem também. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar sobre isso de deletar o conteúdo de quem perder. É verdade. É uma boa, é uma boa. Porque o Miguel tem muito conteúdo lá e é concorrente, né? Não, não, não. O de vocês pode ficar. Ou a gente vai no HD da Disney ou a gente vai no HD da Warner. Ah, não. Mas aí... Né? Pera aí. É uma coisa se pensar isso. É uma boa, imagina. É uma boa. Tem um simismo da DC que vale a pena apagar. Tem. Tem de ter as duas. É, tá foda. Não tá fácil. Antes da gente continuar aqui, quero falar o nosso recadinho de sempre. Quero pedir para vocês deixarem o like de vocês, que fortalece muito a gente. Compartilhe esse episódio daqui nos seus grupos de cultura pop, que vocês falam de nerdices, nos grupos de Discord, Telegram, WhatsApp. Mande para os seus amigos aí, que você passa horas tretando aí sobre séries e super-heróis. Quero pedir também para você deixar o seu like nesse podcast daqui, que ajuda muito a gente. Se você estiver ouvindo via áudio, deixe sua avaliação no Spotify ou no Apple Podcast, que você pode deixar a avaliação para a gente. Ajuda muito. Estamos em 19º lugar em Sociedade e Cultura no Spotify e estamos chegando no Top 100 Podcasts do Brasil, hein? A meta está quase lá. Quase lá. E compartilhe, curte. Pô, perguntinha do dia que a gente vai deixar no Spotify, que a nossa produtora deixa lá. Qual é o seu super-herói favorito? E eu já direi aqui de saída que o meu favorito é o Chapolin, que é o único herói que funciona. Eu adoro a explicação do Bolanho. Já ouvi a explicação do Bolanho sobre o Chapolin? Porque ele fala que o Superman é invencível, o Batman é rico, mas o Chapolin é um merda. A gente vê um verdadeiro super-herói, né? Porque ele tem medo e ele luta com medo. Então, comenta aí no Spotify, se você está ouvindo via Spotify, qual é o seu super-herói favorito. E aqui, ó, gente, o podcast é Marvel vs DC, tá? Mas aí eu vou deixar aberto pra vocês, quem quiser falar bem da Marvel, quem quiser falar bem da DC, quem quiser falar mal. Não precisa cada um tomar um partido, tá? Mas se quiserem também, não estou nem aí. Se brigarem é bom. Eu vi o que aconteceu com o Chamuel no Marius Meirelles. Da audiência, né? Pô, ia ser bom, né? Dois nerds saem na mão por bonequinhos. Daqui a pouco os caras vão estar com a onda de luta de influenciador agora, né? Daqui a pouco vai fazer luta de nerd, cara. A gente tem que marcar? Só que a gente é sedentário, né? Então, isso é complicado. A gente fica só no quarto, então... Ia ser um entretenimento, né? Dois pessoas totalmente despreparadas. Ia ser entretenimento, não. Ia ser muito bom isso aí. Eu quero começar aqui falando de uma percepção que eu tenho, que acho que muitas das pessoas que gostam de cinema, gostam de cultura pop, têm percebido, que é um pouco do cansaço ao redor dos filmes de super-herói, né? Então, a gente viu esse ano o fracasso da bilheteria do Homem-Formiga 3, a gente viu o fracasso da bilheteria do Flash, Besouro Azul, nem sei se saiu no cinema, então um ruim que foi, foi ter estreado em três salas, também foi, flopou. Quantos filmes da Galáxia 3 até que foi bem, mas está longe de ser aquelas bilheterias arrebatadoras que a Marvel fazia. O que está acontecendo? A gente está cansando de filme de super-herói? O que eu acho é que os filmes de super-herói estão meio que numa fase de voltar um pouco para a bolha. Talvez para depois furar a bolha de novo, talvez. Acho que a gente, como nerd, espera que sim, né? Mas, estão um pouco voltando para a bolha que sempre esteve. E o mundo de super-heróis já passou por isso antes, né? No mundo de quadrinhos mesmo, teve a década de 80 e de 90, principalmente. Na década de 90, artistas de quadrinhos viravam rock stars, basicamente, né? Todd McFarlane e outros ali na Marvel, na DC, ficaram tão famosos que decidiram abrir a própria editora, né? Image Comics. E isso virou absurdo. Iam a programas de TV, Stan Lee indo fazer o marketing também da Marvel. Então, virou absurdo. Furou a bolha. Quadrinhos furou a bolha. A Marvel, nessa época, também teve problemas, quase faliu, mas foi por outros problemas, foi por uma questão de especulação e tudo mais. Mas, assim, o fato é que as histórias de super-heróis, os quadrinhos, realmente atingiram um outro público, né? E tanto é que houveram filmes naquela época, os filmes dos X-Men saíram nos anos 2000, atingiram uma galera, mas aí depois voltou, os quadrinhos voltaram para a bolha, né? Voltaram a consumir os quadrinhos. Só quem era mais fã de quadrinhos mesmo, nos anos 2000 ali, para 2010 até mesmo, eu diria, que aí foi quando começou o universo cinematográfico da Marvel. Os filmes de super-herói, os filmes da DC, né? Com a sua qualidade, né? Os filmes do Batman, do Nolan e tudo mais. Mas é porque eu acho que os filmes da Marvel têm uma qualidade especial por terem um universo cinematográfico, né? Então, todos os filmes, todas as histórias conectadas têm um atrativo a mais, viram uma série e isso atrai mais a atenção do público e isso ajuda a furar essa bolha, né? A gerar mais conversa e tudo mais. E eu acho que quando chegou ali ao ápice do universo cinematográfico, né? Que foi Guerra Infinita, Ultimato, aquilo chegou ao auge, né? Absoluto. A um auge que não tinha basicamente como ser sustentado por muito tempo. Ela estava fadada a descer um pouco daquele auge, né? Que é o que a gente está um pouco vivendo agora. Então, eu não acho que está necessariamente numa decadência, indo ali para um negativo, mas está meio que voltando para um status quo que existia antes. Talvez para crescer de novo, como eu disse, mas, enfim, não necessariamente para um decaimento. Para uma falência da Marvel, né? Para uma falência, exatamente. Está vendo? Eu sinto isso, não. Eu sinto que, sim, tem um pouco disso que você está falando da... Pô, os filmes realmente saíram da bolha que eram os quadrinhos, né? Porque desde que surgiram os super-heróis, lá em 38, com Superman e tal, sempre tiveram essas crescentes da era de ouro, aí deu uma caída, voltou um pouco para a bolha. E aí vem renovação, era de prata. Aí chega lá nos anos 80, com os crossovers, aí depois volta para a bolha. Aí nos anos 90 também vem isso e tal. Então, a gente sente que isso é muito cíclico, né? As histórias, elas meio que voltam ali para a base do desenvolvimento e elas só furam a bolha quando chegam no clímax dela. O Sam, por exemplo, ele não furou a bolha lá com Homem de Ferro 1 já. Ainda estava na base. Ele fura a bolha quando vem o Vingadores 1, né? E aí depois volta um pouquinho. A galera começa a falar mal ali, era de Ultron, Homem de Ferro 3 é ruim e tal. Aí quando vem Guerra Civil, pá, chega no momento de furar a bolha. Eu sinto que a Marvel está nesse momento de depois do Ultimato, do No Way Home, volta um pouco para só quem é fã falar sobre. E o mainstream se desinteressa um pouco. É tipo aquele fenômeno Copa do Mundo. Que ninguém está acompanhando muito futebol, o mundo todo, né? Só acompanha ali na Copa do Mundo. Só que também tem o fator das próprias produtoras também, né? Porque eu sinto que a Marvel, principalmente, viu que estava ganhando muito dinheiro ali na fase 3, aumentando as produções. E aí veio com aquela estratégia de triplicar o número de horas de conteúdo, né? Soltar muito mais filmes, séries e tudo mais. E aí isso fez eles perderam um pouco da qualidade no roteiro, na qualidade de escolha de elenco. Os roteiros acabaram ficando repetitivos e tudo mais. Então, e a DC também fez isso, né? Os filmes da DC também não são bons esses últimos que saíram. O The Flash é um filme ruim pra caramba, a gente fala disso depois. Tem o Besouro Azul também que não inova em nada. Então, eles entraram muito naquela linha de produção, digamos assim, que eu sinto que é um fenômeno até parecido com o que rolou com a Marvel nos anos 90 nos quadrinhos. Que é a questão da especulação financeira, né? Que foi basicamente isso. Os caras viram, pô, capa especial. Tá vendendo, a galera tá comprando porque tá fazendo investimento. Vamos fazer isso com os filmes de super-heróis também. Os produtores colocam 300 milhões no filme. Vira 3 bi, que foi com o Timato. Vamos fazer mais. Faz mais filme e faz mais dinheiro. Faz dinheiro multiplicar. E aí, a galera não liga pra roteiro, não liga pra fotografia, não liga pra nada. Vamos fazer o mais simples possível, colocar o máximo de piada, que pelos cálculos deles era o que tava trazendo esse dinheiro. E acabaram ficando filmes muito repetitivos, cara. Quando você olha ali o Doutor Extremo Multiverso da Loucura, o Wakanda Forever, o No Way Home, o Miss Marvel, é praticamente a mesma trama. Um personagem adolescente que tá sendo perseguido por um vilão. E aí, o herói mais experiente, meio que protege esse personagem adolescente. E aí, o personagem adolescente aprende com esse herói mais experiente. E aí, tem a batalha final que o vilão perde. É a mesma coisa, não tem mais criatividade nenhuma. Por causa disso, de aumentar a quantidade, sabe? Então, a Marvel tem sim a culpa dela em fazer... E a DC também tem, porque acabou copiando a Marvel, depois lá do Liga 2017. E eles têm essa culpa em perder a criatividade e jogar pra quantidade. Isso fez o público perder o interesse, pelo menos na minha visão. E tem também isso que o Miguel falou de ser cíclico, né? De chegar ao momento... O público sempre se interessa pelo auge. Eu lembro, na época do Ultimato, a maioria das pessoas que foram no cinema assistir, não tinham assistido nem o Guerra Infinita. As pessoas só foram porque tinha muita gente falando. Vocês lembram desse fenômeno também? Levou a vovó, a mamãe... É! A família toda. Todo mundo falava, pô, eu vi lá o Capitão América, mas eu nem sei o que aconteceu no outro. Mas eu fui porque estava todo mundo indo. Pô! Então, é um pouco de fatores macroambientais, que não dependem da Marvel e da DC, mas tem o microambiental deles também, onde eles erraram algumas coisinhas. É muito interessante você trazer isso, essa comparação com os anos 90, porque nos anos 90 teve esse fenômeno da... Os executivos tomarem a dianteira, em vez do controle criativo ficar na mão dos criativos, exatamente, né? E a mesma coisa acontece agora também. No caso da Disney, da Marvel, o que se sabe de bastidores aí é que houve uma pressão, por exemplo, a fazerem as produções para o Disney+. Então, de repente, a Marvel Studios só produzia filmes e precisou se desdobrar para produzir as séries também. Então, só haviam três filmes, que tinha ali uma máquina preparada para produzir três filmes, e daí aquela mesma equipe, de repente, teve que se multiplicar de alguma forma, as pessoas que comandavam aquilo tinham que dar um jeito de controlar para, além dos três filmes, ter também mais três, quatro séries por ano, no mesmo ano, e fazer aquilo dar certo de alguma forma. No caso da DC Barra War, né, tinha o Zack Snyder lá, produzindo o Man of Steel, e, de repente, o universo cinematográfico da Marvel, e os executivos, poxa, a gente quer um universo compartilhado também. Bota o Batman aí junto, aí vai Batman, vai Superman já, já vai Liga da Justiça, foi toda aquela pressão para criar um universo compartilhado quando o cara tinha só a visão dele lá, que ele queria executar. Então, é engraçado ver esse padrão mesmo, onde o executivo, o controle financeiro, toma a dianteira no lugar do controle criativo, e os problemas começam a surgir. Sim, sim. Você falou uma coisa do ciclo, é uma coisa que eu consigo, você falando, eu consigo ver muito claramente, porque a gente teve a Batmania no começo dos anos 90, então, pô, que era bom demais, né, Vê? Bom demais, assim, o Tim Burton vindo com o Batman, depois o Batman retorno, depois, vocês talvez não lembrem, mas, por exemplo, quando o Batman eternamente estreou nos cinemas, eu era criança, era um fenômeno, era um fenômeno, a gente olha hoje, olhando para trás, como um filme ruim, pô, lembra a quantidade de lugar que tinha o símbolo do Batman com o do Robin por dentro, aquele ponto de interrogação do charada com o símbolo do Batman, aquilo é, tem caminhão até hoje isso, e era o Jim Carrey, e era um fenômeno, e era, meu Deus, o Batman e tal, e aí depois que veio o Batman e Robin, começou a ser um fracasso, aquilo meio que sumiu, voltou com os X-Men, com a Homem-Aranha, que aí foi a vez da Marvel, apareceu um pouco também, a gente teve os filmes da Fox, Demolidor, Electra, Os Desastres, Os Quartos Fantásticos e tal, e sumiu de novo, parece que a gente vai fazendo esse pulsar, mas o que eu sinto agora que tem uma percepção minha, é que a gente perdeu, pelo menos eu vejo assim, pô, eu lembrei até de um filme aqui que eu não citei, que foi o Shazam 2, que saiu esse ano. Existe o Shazam 2? Não. Nossa, é verdade. Eu até brinquei, que o Homem-Formiga era o Shazam 3, que era porra, foda-se, sabe, foda-se, você assiste aquele filme, Shazam 2 é impressionante, é impressionante, é um filme que você vê, termina, parece que o cara do Mib passou e disparou o bagulho no seu olho, você não lembra de nada, você fala, o que acontece? Eu vi Shazam 2, eu não lembro do que acontece num filme, você fala assim, tem o Lanzo da Família, aí tem as duas véias, e aí tem um dragão, e sei lá, sabe, porque é tão feito a Cândida, que nem o Homem-Formiga 3, qual que é a trama do Homem-Formiga 3? Não sei, alguém pegou o roteiro, jogou Cândida, e parece que, essa percepção que eu tenho, você viu um filme, o Homem-Aranha 1, caralho, é memorável, você lembra, você quer ver de novo, aí você vê o 2, ele escalona, você fala, porra, que legal, o 3, já não é tão legal, mas legal, tô vendo o 1, as consequências do que tá acontecendo aqui, o que eu tive a percepção, e acho que uma parte do público tem, é tipo assim, ah cara, se eu ver ou se eu deixar de ver, não foda-se, sabe, parece que os filmes, eles vão perdendo um pouco, dessa necessidade, de serem bons por si sós, é, é porque eles viram, que dá dinheiro fácil, né cara, isso, isso que é o complicado, que a gente tava falando aqui, que, antes os filmes eram feitos, nessa época, né, que a gente acompanhou, não, não era pela quantidade, não, a gente tem que lançar, quanto mais filme a gente lançar, mais dinheiro a gente vai ganhar, é dinheiro garantido, não era tipo, visto como uma forma de, multiplicar dinheiro, era visto pra, pô, vamos fazer uma coisa boa aqui, pra não ganhar só com a bilheteria, mas pra fazer marca, pra fazer merchan, pras pessoas realmente lembrarem disso, porque, era um momento do mundo diferente também, onde a gente não tinha, essa quantidade de conteúdo tão grande, onde você não precisava, lançar tantas coisas, pra ser lembrado, se você fizesse um filme, a cada dois anos ali, que é mais ou menos, a frequência do Homem-Aranha, o público, você vai conseguir manter o interesse, porque não tem tanta informação, chegando na cabeça das pessoas, aí hoje em dia, parece que, a tendência do entretenimento, é quantidade, a gente vê isso em TikTok, vê isso em YouTube, vê isso na televisão, vê isso no cinema, vê em todo lugar, e os caras veem que, se a gente não aumentar a quantidade, vamos ficar pra trás, vamos perder a memória das pessoas, né, então, a Marvel entrou muito nisso, a DC também, e eu acho que o grande erro da DC, não foi nem com o que eles, fizeram lá com o Zack Snyder, lá em 2013, de, Zack, agora você tem que lançar o Batman vs Superman rápido, depois vem a Mulher Maravilha, e tal, o grande erro pra mim, foi lá no Liga da Justiça, quando eles, viram que, a Marvel tava fazendo, tudo coloridinho lá, né, certinho e tal, e aí fizeram a cagada, de querer pegar uma visão, que o Zack Snyder, que é um diretor, completamente diferente, daquilo, deu, e, regravar o filme em seis meses, trocar todas as cenas, cara, aquilo ali, descaracterizou, todo o plano que eles tinham, que apesar de não ser um plano, a gente vendo agora, tão promissor, quanto o da Marvel Studios, tinha seu potencial, porque, logo depois, um ano depois do Liga, o Aquaman bateu um bilhão, e a gente viu que o Liga da Justiça do Zack Snyder, quando saiu lá no streaming, foi muito bem recebido pela galera, então, a DC poderia ter mantido, a linha ali, com o Zack Snyder mesmo, que eu acho que, pelo menos na visão que a gente tem depois, que aconteceu o desastre, né, teria sido mais promissor, do que o que foi feito, com o Liga da Justiça, porque aquilo ali, matou o universo, cara, se você for ver tudo, que veio depois, daquele Liga da Justiça ali, não faz sentido nenhum, com o que foi feito lá no início, eles desmataram ali, e aí, todo esse desastre, que a gente está vendo da DC agora, do ano passado para cá, desde a pandemia, que veio aquele Aves de Rapina, a Mulher Maravilha 84, aí, veio o Shazam 2 agora, o Adão Negro, todo esse desastre, é consequência do que foi feito lá em 2017, com o desgaste da marca da DC, e tudo mais, e a Marvel, apesar de não estar nesse ponto, se eles não, recalcularem a rota, reverem a estratégia, eles podem desgastar a marca, nos próximos anos também. É, tem o, essa, acho que essa questão é muito interessante mesmo, da quantidade, né, porque, tem tudo a ver com a liquidez das coisas, né, de Bauman's, o amor líquido, eu li isso aí, vamos, cortela aqui agora, que o amor líquido, é, é que amaram, bota o selo na tela, cortelou, e, 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 os grandes estúdios, né, creio que entenderam que, lançar várias produções, assim, em quantidade, é o que, tem maiores chances de, de gerar maior lucro, né, de, de ter menos, é, risco, e tudo mais, lançar mais produções. É, eu acho que o maior erro, no caso da Warner e da DC, foi em, e, não ter conseguido estabelecer uma conexão tão clara entre essas produções. Porque, no caso da, da Marvel, eu acho que o que sustentou essas tantas produções, no decorrer de tantos anos, foi ter, é, feito essa história de tantos anos, de forma conectada, o mais conectada possível, na saga do infinito, por exemplo. É, porque, se a gente for pensar criticamente sobre os filmes do universo cinematográfico da Marvel, eu, assim, adoro o universo cinematográfico da Marvel, mas, são filmes, é, medianos. Sete pra lá, sete, máximo, assim, né? Alguns filmes são, são filmes fora da curva, alguns são mais, funzinhos, assim, mas, a maioria, assim, é um filme medíocre. É, não é medíocre ruim, é um medíocre mediano. É, o que sustenta, o que torna o universo cinematográfico incrível, é, o grupo. É, aquilo ter contado uma história, no decorrer de dez anos, que, é, é inédito na história do cinema, né? E, quando passa pra descer, falhou em fazer isso, né? E, talvez, isso esteja gerando um cansaço, é, nesse novo período, pós-ultimato, porque a Marvel não conseguiu muito bem estabelecer essa nova história interconectada entre todas as produções, mulheres nessa nova fase. Não conseguiu deixar tão claro, assim, pra gente, que história é essa? Depois que apresentaram que, fizeram o anúncio, que é a saga do multiverso, que vai acabar com Vingadores, eh, Guerras Secretas, aí ficou um pouco melhor pra gente visualizar, ah, beleza, então, ah, isso vai, ah, acabar com uma história de multiverso, ah, vai ter Kang no meio, mas, ah, ainda assim, é um pouco, escuso, sabe? Onde tudo se conecta, e Cavaleiro da Lua, onde entra nisso, e Mulher Hooks, sabe? E Eternos, né? E Eternos, Cadê o Tia Mute? Esquece essa porra. Então, assim, meio que tá, tá tudo desconectado, e aí, os filmes medíocres, eh, da Marvel, os filmes medianos, que a gente, poderia passar um pano, e lembrar um pouco mais, por serem, eh, parte de uma história maior, e aí, ficaria relembrando, porque teriam alguma conexão, com, com filmes que viriam depois, ah, acabam sendo esquecidos, porque, essa conexão, não existe mais. Sim, sim. Eu vou, eu ia parar, passar aqui, por um outro tópico, mas eu quero, fazer um ponto aqui, até um statement aqui, até pra gente já, marcar aqui um, uma parada. Eu acho, claramente, o que segurou pra mim, boa parte da empolgação, do universo da Marvel, no começo, era o casting. Casting, sim, cara. Porque assim, apesar da Marvel ter filmes, nota 7, a Marvel teve um, um super trunfo na mão, que era um ator, notado 11, que era o Robert Downey Jr. Pô, se queria ver o Robert Downey Jr., Homem de Ferro 2, não acha um puta filme. Não. Cada minuto que o Robert Downey Jr. aparece naquele filme, é um presente. Você fala, porra, que legal ver esse homem fazendo esse papel. Quando Scarlett Johansson apareceu a primeira vez fazendo Viva Negra, pô, a gente que cresceu lendo quadrinho, você deu um, pô, ele me dá um sorriso, caralho, é a Viva Negra, pai. É ela mesmo, tá ligado? Porque acharam a atriz perfeita, acharam o valor perfeito. O próprio Chris Evans, que não era o Capitão América no primeiro filme, se você parar pra ver friamente, você pega um carinho por ele. Porque ele tem momentos ali no filme que você fala, pô, isso aqui é uma coisa do Capitão América. É que ele é o Steve Rogers antes, né? Ele não tem daquela persona do Capitão. Ele adquire isso depois do Vingadores 1, que dá aquela merda lá. Sim. Aí ele, pô, tem uma missão aqui, né? E é engraçado esse do casting, porque, cara, os atores foram perfeitos. Foi o, tipo, quando as estrelas se alinham ali, sabe? Pô, olha o Mark Ruffalo como o Mark Ruffalo te teve uma missão ingrata, né? Ele pegou o Hulk no meio do caminho. E depois do Edward Norton, toda a construção dele lá. Então, você parar pra ver, tipo, a Marvel acertou muito no casting. O que segurou a primeira fase inteira da Marvel foi o casting. Eu acho que até a três, basicamente. É, tranquilo. Porque eles foram acertando tudo, até os que vêm depois, como o Chadwick Boseman, como o Pantera Negra. Porra, olha isso, vai tomar no cu. Pra mim, não. Não, vamos falar aí, ó, tem o Senhor das Estrelas, o Chris Pratt, o Chadwick Boseman, maravilhoso fazendo isso. Você tem, que mais atores incríveis que passaram? O Homem-Formiga. O Paul Rudd. Paul Rudd. O Benedict Cumberbatch também. O Benedict Cumberbatch, cara, foi um grande acerto como Doutor Estranho. Pra caralho. O Chris Hemsworth de Thor. Depois que ele acerta o Tom, funciona bem demais. E, cara, isso é interessante, porque nenhum desses atores eram consagrados grandes atores em Hollywood, né? O Robert Downey Jr., ele já tinha concorrido ao Oscar com o Chaplin, né? Tinha ganhado, não tinha? Se eu não me engano, ele ganhou em 92. E aí, só que a Scarlett Johansson não era tão consagrada como atriz. O Chris Evans era um cara de comédia romântica que tinha ido mal com o Tocha Humana. O Chris Hemsworth nem era ator, cara. É. Ele fazia comercial, assim, como modelo. E aí, o irmão dele, o Liam Hemsworth, fez o teste. Falei, pô, vou fazer também isso aí. Aí, pegou o papel do nada o Mark Ruffalo, comédia romântica também. E, tipo assim, os caras encaixaram tão perfeitamente com esses personagens que deu uma mistura explosiva ali, né, cara? Por que isso não funcionou com a DC? Cara, é... Boa pergunta. Boa pergunta. Porque, assim, na DC, a Gal Gadot funcionou muito bem. como Mulher Maravilha. Sim. Comercialmente falando, né? Superman, o Henry Cavill nunca convenceu. Vamos nessa. É. Ele não conseguiu criar aquela conexão com o público. Mas, apesar de que o Henry Cavill é um ator que tem muito carinho da galera que acompanhou os filmes da DC. Se você... Tem muita gente... Eu tenho mais dozinha do que carinho, eu acho. Não, a gente tem dó pelo que rolou, né? Foi 10 anos do cara tomando no... Tomando, né? Meu, começa no Liga da Justiça 2017, deles desfigurando toda a cara dele no cinema. O maluco, ele é ator, ele tem um instrumento de trabalho, que é o rosto dele, pra atuar. É um homem bonito, né? Um instrumento bom que ele tem. Então, e aí acontece essa parada. Só que, é porque o Superman foi escrito pra ele, não é tão carismático, não é tão... Convincente, né? Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, assim. Eu gosto do Henry Cavill pra caramba, eu acho ele super carismático, mas eu acho que um grande problema dos atores que foram escolhidos pra... Os grandes ícones da DC são que, talvez, eles tivessem sido escolhidos não pela capacidade como atores, mas sim por quem eles eram como ícones de cultura pop, de mídias sociais, ou do que seja, né? A Gal Gadot, por exemplo, ela foi escolhida pela história dela. Ela era modelo, acho que ela é israelense, né? Israelense, isso. Então, ela é como uma... uma mulher maravilha do mundo real. E isso é incrível, não é? Mas, assim, na minha perspectiva... Objetiva? Objetiva, né? Eu não sei se ela é uma atriz incrível pra dizer assim, caracas, ela atua pra caramba. Vamos fazer uma comparação infeliz, mas acho que é legal. Bota a Gal Gadot e a Scarlett Johansson. Porra, não, não, não. Scarlett Johansson destrói. Como Viúva Negra, né? Como Viúva Negra. Sim, sim. E a mesma coisa vale pro Jason Momoa, pro Henry Cavill. Pô, o Henry Cavill, ele é incrível como Geralt, de The Witcher, que o Geralt não demonstra emoção, cara. É por isso. É porque o Henry Cavill, ele é tipo o Arnold Schwarzenegger, assim, como Exterminador do Futuro, né? É aquele cara de ação ali que não vai ter muita expressão facial. Só que a Gal Gadot, como Mulher Maravilha, a gente tem que lembrar que o primeiro filme foi bem pra caramba. Ele fez 822 milhões de bilheteria. Ela ainda, eu acho que é o maior acerto de casting. Ela e o Jason Momoa, eu acho que são. Minto. ela e a Margot Robbie. A Margot Robbie também, cara. Foi um grande acerto. Margot Robbie é uma baita atriz. Margot Robbie é uma baita atriz. Tanto que provavelmente vai continuar aí com o James Gunn, né? Ela foi um baita acerto. É, ele não confirmou ainda que ela vai continuar. Ele confirmou 4, que são o Pacificador, o Besouro Azul, o Choro Mariduena, a Viola Davis e aquele ator que faz o Vigilante na série do Pacificador. Nossa! É, é turminha do James Gunn. É. Mas a Margot, acho que ela deve continuar também, mas, enfim, né? Vamos ver. Mas esse é o ponto. O casting de atores para super-herói importa para caralho, então. Importa muito. Demais. O que vocês acham que... Inclusive, eu acho que um grande deslize da Marvel a partir da fase 4 foi apresentar grandes atores para grandes novos personagens em série do Disney+. Oscar Isaac como Cavaleiro da Lua, Tatiana Maslany como Mulher Hulk e... Pô, esqueci o nome da atriz da Miss Marvel. Ah, é. Três por... Pô, menina boa demais, cara. Menina boa, muito boa. Os três atores são incríveis, os personagens são mega importantes, mas estrearam em séries, pre-streaming. Se eles tivessem filmes bem feitos para eles, para apresentar para o grande público, da mesma forma que o Robert Downey Jr. teve Homem de Ferro, que Benedict Cumberbatch teve Doutor Estranho, que Tom Holland teve Homem-Aranha, pô, eu acho que eles teriam a imagem deles muito mais forte na cabeça do público estabelecida aí para a galera. É, uma estratégia interessante seria, né, tipo assim, você... Igual foi feito com as três séries que eles lançaram primeiro, né, que foi WandaVision, uma personagem que foi apresentada nos filmes, Loki, a do Falcon, da Invernal, que também são personagens que vieram dos filmes, e até a do Hawkeye, que foi exatamente isso. Os caras vieram do cinema, então já tinham chegado no mainstream, e aí eles trouxeram o público para a série, nesse caso eles tentaram inverter a lógica, e a série que é mais nichada querer expandir para os filmes, né? A gente já vai falar uma auto-série já, que já se prepara que tem um tópico que você vai falar mal. Mas eu quero matar esse assunto aqui perguntando uma parada, o que vocês acham que importa na hora de fazer um casting para um ator fazer um filme de super-herói? O que é mais importante? Vamos lá. Um, carisma. Carisma é muito importante. Dois, capacidade de atuar. Ou três, a semelhança com o personagem nos quadrinhos. Ou se tiver algum outro fator. Pode escolher dois? Não, pode escolher o que você achar. O que você acha que é o que precisa? Cara, eu acho que o carisma eu acho que é o mais importante de todos. Porque assim, você... Porque o carinho que a gente tem com os filmes de super-herói, se você for ver, não é por roteiro. Não é nem por fidelidade a quadrinhos. Porque vamos pegar o exemplo do Hill Jackman. O Hill Jackman... Não tem nada a ver com o movimento. Exato. E o Hill Jackman, no ano que vem, ele vai entrar para o Guinness Book como o ator que ficou mais tempo interpretando um super-herói na história. É mesmo? Porque esse recorde era do Tobey Maguire, porque ele foi o Homem-Aranha desde 2001 até 2021, 20 anos. Aí em 22, o Patrick Stewart quebrou esse recorde. Ele ficou de 99 do X-Men até 22. E o Hill Jackman agora vai ficar de 99 do X-Men 1 até 2024. Ele vai ficar 25 anos. E isso deve aumentar ainda se ele aparecer em Guerras Secretas e tudo mais. E ele não tem nada a ver com os... Para quem nunca leu os quadrinhos, o Wolverine nos quadrinhos ele é um baixinho, peludo, grosso. É, feião. Eles pegaram... Ele é feio. Pegaram um cara galã, tá ligado? Galã de musical. Gato. 1,80m, tá ligado? Para fazer o Wolverine. Então, não é fiel aos quadrinhos. O roteiro dos filmes do X-Men não é tão bom. O Hill Jackman é um baita ator. Ele tem muita capacidade de atuação. Se você pegar os outros filmes dele lá, o Rei do Show e tudo mais, você vai ver que ele é um baita ator. Mas ele não usa essa capacidade com o Wolverine também. O Wolverine é, tipo, é o carisma, cara. Você olha, você se identifica com o personagem e se você pegar todo esse acerto da Marvel também, a partir da fase 1 ali, com o Vingadores, a escolha do Robert Downey Jr., é o carisma, cara. Você não olha, pô, baita atuação do Robert Downey Jr. Mas quem olhou, quem olhou e falou, pô, tá aí o Tony Stark dos quadrinhos. Foda-se o Tony Stark dos quadrinhos. Ninguém liga cinco minutos. A maioria das pessoas descobriu depois que ele era parecido com o Tony Stark dos quadrinhos. É, tá ligado? Não, e o Tony Stark dos quadrinhos começou a fazer sucesso porque ele parece com o Robert Downey Jr. Não é porque o Robert Downey Jr. parece com o Tony Stark, tá ligado? E, cara, tem vários exemplos. O próprio Tobey Maguire como Homem-Aranha também, se você for ver, não parece nada com Homem-Aranha dos quadrinhos. O Peter Parker tem algumas coisinhas, mas o Homem-Aranha, olha que injustiça, o Homem-Aranha que mais se parece com um dos quadrinhos menos queridos. Atuando, né? É. Pode crer. O que você acha que importa para o casting? Eu acho que... Eu acho que é muito próximo a atuação e carisma. Porque, assim, se o cara for bom ator, ele consegue interpretar carisma na tela, né? É. Ele cria o carisma do personagem. Por exemplo, Chris Evans não é um bom ator. Não. Mas, pô, tem um momento ali, eu olho, pô, até compartilhei no Twitter esses dias, aquela cena da Guerra Infinita, quando ele aparece atrás do trem. Mano. Porra, você lembra quando a Feiticeira Escarlate está fugindo com visão? Sim, sim. E aí os arautos do Thanos estão para pegar ela e aí ele, tipo, meio que para, ele aparece ali e ele está na sombra, saindo da sombra e começa a tocar o... Tipo, cara, eu olho aquilo e falo assim, cara, ele é Capitão América. E eu projeto o Capitão América dos quadrinhos, eu projeto o Capitão América de todas as histórias, eu falo assim, caralho, o Chris Evans é o Capitão América. Não, eu acho do Chris Evans... Ele não é bom e é bizarro, assim, ele não é um bom ator, mas o carisma dele foi crescendo tanto dentro do personagem que ultimato é impossível você não falar que aquele não é o Capitão América. Ele virou a definição perfeita do Capitão América na unha, que é uma coisa que o Henry Cavill não teve o carisma ou a capacidade de fazer, né? E eu acho que isso vem muito do roteiro também, cara, da proposta criativa, da direção da cena, porque essa cena aí do que você citou, quando eu até compartilhei no Twitter há um tempo atrás, eu falei, cara, essa cena do Capitão América, o que eu senti vendo ela é tudo que eu gostaria de ver quando o Superman aparecesse em cena no filme da DC. É o que eu gostaria de sentir com o Superman aparecendo ali, que é, mano... Que ele vai resolver o rolê, né? Ele vai resolver, acabou. Tipo, o Capitão América não tem poder, ele não é um cara indestrutível, ele é um cara, e aí você sabe o que ele vai resolver por causa da construção da cena ali, trilha sonora, construção do personagem, porque se você for ver, ele não tá dando uma baita na tua cena, você tá lá parado, tipo assim, sou foda. E só que aí toda a jogada de câmera e tal, né? E é o que você sabe daquele personagem também, porque você viu ele parado ali, atrás do trem, mas no momento que você viu ele parado ali atrás do trem, saindo das sombras, o que te fez sentir aquilo não foi só a imagem de um cara aleatório ali. Veio pra você a lembrança, mesmo que indiretamente, de toda a construção que foi feita daquele personagem, as cenas dele não abandonando o Bucky, dele não deixando ninguém pra trás, dele falando eu poderia fazer isso o dia todo, porque... Você já tem todo um arrepio, até arrepio aqui, ele mesmo fraquinho, mesmo sem um soro de super soldado, ele é o cara que não desiste, ele é o Capitão América, mesmo sem um soro de super soldado. E naquele momento, ele tava ali pra proteger os seus parceiros e foge, sabe, a galera do Thanos, foge, porque o Capitão América chegou. Então, aquele momento, ele saiu de trás do trem, mas o que tem por trás daquela cena é uma construção de horas e horas de construção de personagem, que o Homem de Ferro, o Homem de Aço, o Superman não teve. O Superman não teve, o Superman chora, ninguém permanece bom nesse mundo. O Zack Snyder tentou criar isso com cenas, o Zack Snyder é incrível em momentos, né, e tem uma coisa bem estoica nos filmes dele, é o momento do Superman descendo. Lindo, lindo. Não, ele como diretor de fotografia é incrível. Lindo, lindo, lindo. Que ele estica a mão assim, as meninas esticam a mão assim. Nossa, maravilhoso, mas cadê a construção daquele personagem? Cadê a gente ver o Superman salvando as pessoas? Até o momento, a gente viu o cara que deixou o pai morrer pro tornado, sabe? Mas tem uma cena que eu acho da hora do Superman do Harry Cavill, que é lá no Liga da Justiça, do Zack Snyder, né, quando tá dando merda lá, aí ele vai, o Lobo da Steppe vai tacar o machado no Cyborg, aí ele chega lá e baixa no ombro dele, aí toca a trilha sonora. Ele me impressionou, aí você fala, pô, você sente um pouquinho de que ele vai resolver ali, mas ele é muito pouco próximo do potencial do Superman, sabe? É que o Zack Snyder, eu tenho a impressão que ele é muito bom como diretor de fotografia, efeitos visuais, assim, ele é maravilhoso, mas com o roteiro pra ele passar emoção, fica uma parada meio cringe, né? E o ator sofre, né? Os personagens sofrem, né? Porque, pô, pega essa cena lá do Batman vs Superman do Marta, que é uma cena que ficou muito triste, no meme. Triste, triste. Ele queria passar uma emoção ali de não, quando falou o nome Marta, o Bruce lembrou de toda a dor que ele teve no passado, dos pais morrerem, e ele saiu do, ele viu que ele tava fazendo tudo errado, e aí... Foi uma boa tirada, eu acho uma boa tirada, Marta. Acho uma boa tirada. A ideia é ótima, o problema é a execução, porque o público não entende isso, o público não entende o que ele quis passar ali por causa da incapacidade dele de passar essa emoção, sabe? Mas a ideia é legal, se fosse um diretor ali como o James Gunn, por exemplo, com esse roteiro, ó, eu preciso que nesse momento quando o Superman fale Marta, o Bruce lembre da mãe dele, lembre de todo o sofrimento que ele teve, e ali ele desiste de matar o Superman, e, pô, vamos... Ele percebeu que ele tá fazendo tudo errado. O James Gunn dirigindo aquela cena, eu tenho certeza que eu iria chorar com aquilo. Ah, que nem o... A mina dos ratos do... A caça-ratos 2. Quando tem aquele flashbackzinho no final, dela falando com o pai, pai, por que ratos? E aí, pô, aí tem aquela cena maravilhosa, você chora com os ratinhos, não tem nem motivo. Então, e, pô, eu iria até mais longe no exemplo do Guardians da Galáxia Volume 3, que ele faz você chorar com os bichinhos de CGI. Ah, pô, essa triste pra porra. Apresentou horas antes, ele apresentou os bichinhos e você já tá emocionado com ele. Porque tudo é muito emocional, cara, de super-herói. Essa cena do Chris Evans que você citou, como o Miguel falou aqui, essa construção de anos lá do Vingadores 1, de você ver ele no Soldado Invernal depois, como que ele vai contra a SHIELD, depois no Guerra Civil, aí no Guerra Infinita, onde, pô, você vê ele segurando a mão do Thanos sozinho, ele vai tomar um sonho que vai desmaiar, mas ele tá lá, tá ligado? E tudo isso é muito emocional, não é muito técnico, entendeu? Você não assiste filme de super-herói pela qualidade de fotografia, de direção, de roteiro. É por emoção. E tudo isso tem muito a ver com o carisma do ator, com o que ele vai entregar ali e com como isso te toca, entendeu? Então, acho que até a principal capacidade de um diretor de filme de super-herói ou de roteirista também é emocionar as pessoas, é criar conexão. Vou entrar numa pauta aqui que é o que a gente tá vivendo agora. A gente teve alguns excelentes exemplares de filmes de super-heróis dos últimos anos que foram grandes sucessos de crítica e bilheteria. Entre eles tivemos Coringa, tivemos trilogia do Batman, do Nolan, o The Batman também, agora que saiu, até esqueci o nome do diretor, maravilhoso do Planeta dos Macacos, Matt Reeves, muito bom. A gente teve a trilogia do Homem-Aranha, você pode até questionar o 3, acho que o 3 ele é muito injustiçado, mas 1 e o 2 são excelentes filmes, a gente teve os filmes dos X-Men, que são muito bons na minha opinião, 1, 2, Dias de um Futuro Esquecido, First Class acho que não recebe o crédito que merece. First Class é bom também, só que aí acabaram tudo, o Apocalipse já é mais ou menos, aí o Félix Negra... Não, esquece, volta, 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 volta. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? Todos esses exemplos que eu citei, acho que eu citei Coringa, até mesmo você falar dos filmes do Aranhaverso, Logan, são filmes que de certa maneira eles não estão num universo compartilhado, ou eles não têm uma demanda de estar num universo compartilhado ou conectando com a própria história, o próprio Logan. Ele é a continuação do universo X-Men. Mas é bem independente. É, ele não está preocupado com qual que é o próximo filme. Vou introduzir aqui a X-23 que vai aparecer no próximo... Foda-se. Homem-Aranha 1, 2, The Batman do Matt Reeves, o Cavaleiro das Trevas. Universo compartilhado impede a gente de ter filme de super-herói bom? A gente precisa de um universo compartilhado nos filmes de super-herói? Eu acho que precisar é uma palavra forte, mas eu particularmente eu não gostaria de viver em um mundo onde não existisse um universo compartilhado. Como é que ele ia fazer vídeo? Eu vou... Como é que eu ia fazer vídeo? Eu vou defender meu ganha-pomba. Protesto. Não, mas... As action figures não vão ser compradas sozinhas, né? Não vão ser. Mas eu vou... Vou... Vou argumentar melhor aqui. Mas a gente já conversou aqui. Existe um valor em histórias longas, né? Quando a gente acompanha uma série, existe uma diferença entre a gente assistir um Breaking Bad, Mad Men, ia falar Game of Thrones, mas deixa pra lá. E aí a gente chega no final e tem uma satisfação de ter passado anos acompanhando aquilo e ter crescido com aqueles personagens. Um universo compartilhado é isso. Nós crescemos com aqueles personagens, né? A diferença é que são histórias diferentes. Mas é uma série. É uma série invariavelmente. O UCM é como se fosse uma série de televisão, né? Onde cada filme funciona como um episódio ali. Só que eles levaram esse formato pro cinema, né? É como se fosse uma saga mesmo. Exato. É uma série que se estende por diferentes títulos, né? Agora, assim como qualquer série, né? Precisa-se seguir uma linha editorial, né? Eu acho que por isso talvez não seja possível tanta variação, tanto risco. Agora, também existe vantagem se for comparar, né? Entre série, assistir uma série, assistir um filme, existe vantagem em assistir um filme, né? Existe prazer em assistir um filme. Então, também existe vantagem em assistir filmes de super-heróis, em haver filmes de super-heróis isolados. Porque, como você disse, né? Um filme de super-herói isolado pode ter mais liberdade criativa, né? E pode virar uma franquia por si só ou não. Do ponto de vista do acionista, do executivo, eu acho que eles vêm da seguinte forma. Apostar no seguro, né? Porque acho que todo mercado tem aquela aversão ao risco. Então, quando se pensa em uma franquia, seja Homem-Aranha, seja super-herói, seja um universo cinematográfico, que tem a mínima chance de já ter fãs, de já agradar, de já gerar um lucro, é naquilo que vai se colocar mais dinheiro e que vai querer se produzir mais. e um filme como Coringa, como Logan, por mais que possa parecer interessante para um acionista, ele vai ter mais risco. E aí vai se colocar menos dinheiro, vai se colocar menos risco naquele projeto. Eles vão investir menos. Esse exemplo que o Miguel deu é legal, porque como eles construíram toda essa saga do UCM, eles viram que se eles fizessem estrategicamente certo, eles poderiam fazer filmes medíocres, darem um bilhão de bilheteria. No Capitão Marvel. Então, esse era o exemplo que ia dar, porque se ele lança ali o Capitão Marvel, ó, o Guerra Infinita é um filme bom, a galera vai ver, a gente coloca uma cena pós-crédito levando para o Capitão Marvel, a gente lança o Capitão Marvel entre Guerra Infinita e Ultimato, sucesso. É um filme G2. As pessoas foram ver o filme G2 para entender como começava o Ultimato. Então, e o Kevin Feige, pelo rato. A galera... Pelo rato. As pessoas foram ver o filme por causa do rato. O Homem-Formiga 2 foi isso, mas eu iria até mais longe, cara, porque o Kevin Feige viu... Kevin Feige não, os acionistas da Disney, eu falo com o Kevin Feige aqui porque ele é o diretor criativo, mas os caras viram que a Marvel estava numa tendência ali das bilheterias se estabilizarem, que é aquela coisa do mercado que a gente estuda, né? A parte do crescimento, a estabilidade e depois a queda. Eles viram que as bilheterias não estavam crescendo tanto. As pessoas estavam interessadas na fase 4 depois do No Way Home. O que ele faz? Vai lá na San Diego Comic Con e fala, galera, vai terminar assim, Guerra Infinita, dois filmes dos Vingadores. Então, vocês vão ter que assistir tudo isso aqui para dar bilheteria porque vai ter isso aqui que vai ser muito bom. Então, essa lógica que o Miguel falou dos caras, como já tem um público interessado naquilo, como já tem uma demanda, eles já tem o que ofertar. Então, o investimento é muito mais seguro você colocar 200 milhões num filme que já está nesse universo compartilhado do que colocar 200 milhões num filme do Coringa, por exemplo. Tanto é que o orçamento do Joker 1 é 50 milhões de dólares. Não, coxinha uma coca. Entendeu? É um orçamento ridículo porque eles não sabiam se ia dar certo. Não tem toda essa segurança apesar de o Coringa ser um personagem do Batman que já é muito conhecido. Tinha uma demanda arriscada. Então, eles olham o mercado com esses aspectos muito técnicos, né? Só que aí a gente tem o ônus disso que é quando você tem o universo compartilhado como cada filme é um episódio de uma série a parte criativa do filme é muito limitada. Você tem que manter um padrão em fotografia tem que manter um padrão em direção um padrão em roteiro os acontecimentos do filme já estão limitados ali porque tem o próximo. Então, você não... Por exemplo, como é que você vai matar o Capitão América no filme sendo que tem a saga pra acabar? Então, você não sabe se ele vai morrer você não sabe se o Homem de Ferro vai deixar de ser o Homem de Ferro porque tinha o Homem de Ferro 3 lá que ele... Tudo a entender que ele vai deixar de ser o Homem de Ferro mas, pô, já tem ali tem a saga do infinito pra acabar como é que vai fazer esse Homem de Ferro? Então, os filmes acabam ficando muito previsíveis nesse ponto, sabe? E quando você tem o universo alto contido você tem a liberdade total tanto em fotografia você pode usar os planos que você quiser você pode criar o figurino que você quiser trilha sonora você pode dar o tom pro filme que você quiser Não, não existe Superman no universo do Batman do Matt Reeves Não existe É impossível Se aparece um Superman ali acabou É Você olha e fala cara, puta coisa pé no chão incrível a partir do momento que aparece o Superman o Batman vira um bosta Aham e tipo assim esse foi uma das exigências do Matt Reeves também pra fazer o The Batman já que você citou esse exemplo porque esse filme do Batman do Robert Pattinson era pra ser o The Batman do Ben Affleck dentro do DCU Sim, sim Ele ia ser dirigido pelo Ben Affleck Ele ia ser dirigido pelo Ben Affleck roteirizado pelo Ben Affleck estrelado pelo Ben Affleck Eu queria tanto ver esse filme Cara, eu ia gostar muito de ver, velho porque ia é um personagem interessante desde que eu vi o Batman do Ben Affleck eu queria saber mais sobre ele como foi a vida dele sabe é triste não ter tido mas aí como o Ben Affleck por questões pessoais saiu do projeto aí eles trouxeram o Matt Reeves só que o Matt Reeves falou eu faço mas não dentro do DCU por causa de todas as limitações criativas entendeu não daria então ele idealizou todo o universo dele ali que a partir de agora pelos planos que foram compartilhados pelo James Gunn depois que ele assume o DCU vai ser um universo Elswerts só do Batman e vão ter séries ali como a do Pinguim que já foi confirmada vai ter uma do Asilo Arkham se eu não me engano também tudo dentro desse universo pra ele manter a liberdade criativa dele tá bagulho que é importante que eu acho que é o ponto legal é fácil de entender quando tem um rolando mas e quando tiver a porra do Batman do DCU sei lá o Carlinhos é o novo Batman se tiver dois filmes do Batman eu acho por exemplo o Léo aqui que é zero de cultura nerd como é que ele vai saber qual que é o Batman isso nem tá acompanhando você acha que o público geral ele vai olhar não peraí esse é o Batman do Matt Reeves aquele Batman ali é o Batman porque no geral se a gente parar pra ver eu uso o Léo o Débora assim porque vocês vão ao cinema não vão e as vezes vocês pingam num filme de super herói sem querer não pinga a Débora não que a Débora é chata vai ser pinga as vezes tipo pô deixa eu ver isso aqui que parece legal tá todo mundo falando quem faz a bilheteria apesar da cultura nerd tá crescendo a gente ser muito empolgado a gente sabe que quem banca a bilheteria não é nós é o público geral é o público geral minha mãe minha mãe foi ver Vingadores minha mãe nunca viu nenhum filme da Marvel mas minha mãe foi porque tava uma farra minha mãe foi ver a Barbie por quê? porque tava uma farra pô eu quero ver a Barbie tem que criar esse sei lá cara é um evento é uma cola social né pô imagina o Batman não é o Batman do charada é o Batman novo pô o Flash tem uma coisa que eu acho engraçada mas pega mal com quem não entende que tipo assim minha mãe vem do Flash e fala assim pô pree o que o Michael Keaton tá de volta é o Batman de novo mas e o outro Batman não teve o Batman ali o público você acha que o público geral consegue entender isso ou é uma coisa que precisa mano não sei eu acho que tem que ser construído cara eu acho que ainda vai ser uma dificuldade grande mas tem um caminho porque por exemplo no Noi Homem quando lançou você viu gente na dúvida ah quem é o Homem-Aranha de verdade é que estão os três juntos né é então eu acho que a DC tem um grande cria um grande problema pra ela com os Elseworlds aí com esses universos paralelos eu acho ótimo que o Matthew Reeves tenha a liberdade criativa dele porque até num universo compartilhado o o cineasta não vai ter o tempo que ele precisa pra desenvolver a história pra desenvolver pra conceituar o filme do jeito que ele quer ah mas ah ter como você disse um Batman ah do Matthew Reeves ah e um Batman do universo compartilhado realmente ah pode ser muito confuso ainda mais se os dois estiverem na mesma faixa de idade é eu acho que isso pode ser muito confuso de fato ah na Marvel nos cinemas pelo menos acho que isso não deve acontecer muito ah porque o máximo que pode acontecer é ter dois homens-aranhas diferentes eventualmente ah em live action né com atores reais no caso ah mas eu acho que isso é mais fácil de esclarecer porque em tudo que é mídia ah tem ah o conceito de aranha verso explicado sabe mais de um homem-aranha é animação é jogo então tem tudo que é lugar isso agora Batman ah já sabe que não existem dois Batman todos vão ser Bruce Wayne né exato então assim só existe um Batman mas tem dois então eu acho que realmente é muito complicado ah a a a a DC barra Warner sei lá vai ter que colocar uma logo gigantesca assim Batman esse é outro é verdade isso é um eu conheci dos que foram ver o filme do Coringa e eles pararam perguntaram véi mas como é que esse filme do Coringa encaixa com o universo lá do Zack Snyder elas falam não encaixa não encaixa ué mas o Coringa é o inimigo do Batman e você fala puta então mano e aí e é uma coisa que você fala e eu entendo porque mano as pessoas estão pagando conta não estão vendo um filme de superhero é não tem que ficar entendendo não é verdade isso é um grande desafio mesmo cara porque a Marvel ela difundiu muito bem nos últimos anos esse conceito do universo compartilhado então tudo a galera já vê colho de universo compartilhado também é porra é foda esse é um desafio a Marvel difundiu muito bem e a DC agora ela tava até com o selo Welsor nos quadrinhos parado aí agora na New York Comic Con eles confirmaram que vai voltar já anunciaram seis selos do Welsor vai esquentando pra tentar fazer e pra mim se eu fosse a DC o que eu faria cara vai lançar o The Batman parte 2 agora não é é o mais fácil é o caminho fácil né mas tendo em vista a parte do lucro vai lançar o The Batman parte 2 agora bom já que eu quero fazer o Batman universo compartilhado finaliza o universo The Batman não faz mais é foda é foda porque imagina que vai no mesmo ano você quer lançar um filme do DCU com o novo Batman e o The Batman 3 quando tiver o Batman Brave and the Bold e o Batman 3 entendeu é como é que olha a confusão de marketing que isso faz na cabeça porque um focado no público infantil juvenil e um pra adulto explica é esse daqui seu filho vai esse daqui não eu acho que um universo assim ideal que eu acho muito difícil de se materializar é um universo compartilhado onde cineastas como Matt Reeves tem a liberdade criativa de desenvolverem os seus personagens e aí por exemplo Matt Reeves está lá desenvolvendo o universo do Batman lá James Gunn vai desenvolver o universo do Superman lá e esses universos eventualmente vão se encontrar sabe vão coexistir eu acho que isso seria um mundo ideal sabe as pessoas vão saber que estão no mesmo universo vai ter um easter egg ou outro nos filmes sabe que eles vão conversar eles vão participar da mesma sala de roteiristas sabe pra conversar sobre o universo como um todo mas aí eu acho que isso seria muito difícil do ponto de vista do estúdio porque só poderia sair coisa de um filme por ano dois acho que no máximo Marvel quase quase chegou nisso quase e esse é o formato que já não deu certo antes com a Image Comics que a Image Comics só dando um contexto foi um bando de artistas que saiu da Marvel da DC nos anos 90 e resolveram criar a própria editora de quadrinhos e eles estavam cansados da pressão editorial e eles idealizaram o seguinte cada um é dono do seu próprio conteúdo cria suas próprias histórias e vai fazer parte do mesmo universo o universo da Image e começou maravilhoso o Todd McFarlane tinha o Spawn que é o mais famoso até hoje tinha Youngblood Savage Dragon e era tudo no mesmo universo no início tinha alguma interação lá entre eles só que eventualmente foi ficando muito confuso porque em uma história um personagem morria na outra o personagem estava lá ainda então era óbvio que sem uma cabeça um diretor criativo alguém no comando uma pessoa no comando não não dava certo não tem como porque se você está no universo compartilhado tem que ter padrão ali né exato e para manter o padrão você vai limitar os caras criativamente o que a gente sabe da estrutura da DC que foi montada pelo James Gunn agora é que ele vai cuidar desse universo de filmes que vai ser o DCU e ali vai ter vão ter vários roteiristas e ele vai tipo assim os roteiristas vão se conversar ele até disse já que designou uma pessoa para cuidar de toda a cronologia para gerenciar todos esses roteiristas que é algo que a Marvel por exemplo não tem segundo ele seria os guardiões do tempo os guardiões do tempo da DC vai ser basicamente isso porque a Marvel também principalmente na fase 4 agora eles descuidaram com essa continuidade se você for ver o WandaVision ali como o universo da loucura nada a ver tem uma quebra e o Sam Raimi nem assistiu o WandaVision sabe então esse foi um erro principalmente na fase 4 da Marvel de não conectar bem e tal Miss Marvel tem um defeitinho muito pequeno também que a estátua da liberdade não está da cor bronze que apareceu em Homem-Aranha sem volta pra casa e depois corrigiram se agora entrar lá no Disney Plus está bronze é então eu quero entrar nesse ponto de série a qualidade das séries na Marvel caiu tem aí Echo para estrear que está cara podia cancelar Echo eu nunca vi uma série que pode cancelar antes de estrear a galera fala nem lança essa porra nem lança teve Invasão Secreta que foi um desastre começou acho que até começa bem mas vai terminou muito mal há tempos não terminava tão mal Miss Marvel pode pegar uma série de lançamentos da Marvel em séries que foram flopar pô She-Hulk foi um desastre também o Arrowverse também começou como sendo uma coisa mega legal porra do meio pro fim ali do Arrowverse o Arrowverse acaba no Crise nas Infinitas Terras nossa senhora tem umas coisas da série do Flash que era constrangedor de tentar assistir o Flash eu brinco com o pessoal no canal que foi o conteúdo que mais fez meu canal bombar porque eu sou apaixonado pela série e tal e ela oferece experiência muito completa que é nas primeiras temporadas você vê uma das coisas mais inovadoras do live action de super heróis viajando o tempo a luta dos velocistas o Flash e aí pô genial negócio incrível e aí ela vai indo e quando chega no final é a pior coisa que eu já vi na minha vida eu nunca vi nada tão ruim quanto é muito pior eu não lembro se você fala uma coisa pior que você assistiu do que o última temporada de Flash não tem então é uma das paradas que eu mais amo e que eu mais odeio também muito boa por que que não funciona tão bem assim em série por que que tá tendo tanto dor de cabeça pra só pra pensar um formatinho que seria legal você tem mais tempo pra contar uma história mais tempo de retenção pode desenvolver as próprias séries da Netflix lembra que começam bem e aí a gente tem punho de ferro defensores defensores é tão ruim que as pessoas apagaram de trauma é por que que era pra ser os vingadores da Netflix né defensores e é muito ruim eles lutando contra o buraco lembra o inimigo deles é um buraco e você lembra que punho de ferro teve segunda temporada o que Luke Cage teve segunda temporada não punho de ferro não teve segunda temporada pô teve acolhi um wing e virou punho de ferro não era no Luke que? tá vendo? tá vendo aí é isso Luke cara eu acho é cara séries de super heróis a gente tem algumas muito boas também eu acho que não é tipo a tudo que erra sabe tem duas temporadas caralho tá vendo cara nossa mano eu apaguei essa segunda temporada da minha mente velho então você quer falar primeiro dos problemas da DC ou da Marvel são casos diferentes vamos da DC a DC não tem dinheiro só pode ser né então é que o Arrowverse ele surgiu pro canal de TV aberta que é a CW lá dos Estados Unidos né e esse é um problema da DC também porque ela não tem uma produção centralizada igual a Marvel Studios por exemplo é da Warner e aí pô televisão concede os direitos ali pra CW fazer e vende pra Netflix né porque não tinha streaming cinema vamos entregar aqui pra um diretor produtor executivo e tá na mão dele e aí não se conversam as coisas imagina que legal seria se quando eles fossem fazer o DCU tivesse uma junção e falasse ó o Flash que aparece na série vai ter mais orçamento vai ser bem feito e vai tá no mesmo universo compartilhado dos cinemas e aí ele vai aparecendo em cinema também o Arrow a mesma coisa a Supergirl o Lanterna inclusive o plano do DCU inicialmente era começar com o Lanterna Verde lá em entendeu então imagina se a Warner tivesse centralizado tudo da DC e falasse ó vamos equilibrar tudo vamos pôr mais dinheiro nas séries de TV elas vão aparecer na TV nessa mídia e vão tá no mesmo universo do DCU vai ser tudo planejado igual e vão ter crossovers o cara do filme aparece uma vez na série da TV e The Flash explodiu a audiência cara foi a audiência mais alta da CW quando estreou batendo 5 milhões de audiência só que tem esse problema de ter um orçamento mais baixo de ter também um formato muito longo são 23 episódios por temporada com 40 minutos cada episódio pra você escrever isso de roteiro e fazer só episódios bons é complicado mas Arrow conseguiu isso cara se você for ver as primeiras temporadas de Arrow por ser um personagem mais urbano por não ter muito efeito visual ter mais luta e tal é legal de assistir mas aí com o tempo entra no problema que séries em geral tem que é cara pra mim passou da quinta temporada desanda pra mim o limite é 5 temporadas uma série e aí os caras fazem The Flash com quase 10 Arrow também nesse formato então o problema é pouco dinheiro muitos episódios e falta de coesão coesão com o plano geral da DC porque o Arrowverse eu não sei se você assistiu tudo não sei até que ponto a galera viu também mas tinha um plano legal que era assim começou com Arrow aí veio The Flash e o universo compartilhado onde eles se conversam aí todo ano tinha uns crossovers que era legal pra caramba tipo os filmes dos Vingadores sabe que era muito legal e aí veio Supergirl veio Legends que era um spin-off então você ia acompanhando as histórias das séries ia chegando ali nos crossovers e cara eu lembro de 2017 claramente que a gente teve o crossover Crise na Terra X que lançou junto com o filme da Liga da Justiça e o Crise na Terra X é muito melhor tanto em efeitos visuais quanto em história é o multiverso flash reverso o Arrow do mal o Supergirl do mal a Terra X lá então eles conseguem aprofundar esse conceito dos quadrinhos e os atores também são muito carismáticos eles funcionaram muito no Arrowverse também eu acho que o cast funcionou bem melhor inclusive do que o dos cinemas sabe mas entra nessa questão de pouco dinheiro muito conteúdo e se perder criativamente porque aí resulta nesse desastre do final né e da Marvel eu acho que vamos pra Marvel com o Miguel vamos lá Miguel o Miguel tá acompanhando mais séries da Marvel que desastre da Marvel pô acho que tem dois fases diferentes a fase da Netflix primeiro começou no clássico estilo na clássica vibe ritmo das séries da Netflix o pessoal gostou das séries da Marvel na Netflix mas quando parou pra pensar a respeito a crítica comum que surgia é pô as séries tem uma barriga aqui no meio né tipo os episódios do meio da temporada parecem que não andam tanto e é uma crítica muito comum das séries da Netflix da época Orange is the New Black acho que House of Cards tinha uma crítica muito parecida então parece um modus operante das séries da Netflix lá da época e e assim essas temporadas finais aí segunda segunda temporada de Punho de Ferro que a gente nem lembra defensores eu não sabia que existia também não depois de defensores essas séries da Marvel da Netflix já estavam assim em fim da vida já porque sabiam que não ia continuar só tava cumprindo o contrato porque Disney Plus já tava pra sair Marvel Studios já ia produzir série então meio que saiu pra porque tinha que sair sabe a série da Marvel que era mais parecida com o formato clássico de televisão era Agentes da Shield Agentes da Shield foi feita pra ABC né pra ABC exatamente que é uma emissora da Disney inclusive e tinha esse formatinho de TV até acho que eram 20 episódios por temporada também chegou aqui umas 5 temporadas né acho que foi mais acho que foi mais 6 temporadas 6 sim durava muito também e lá aparece o Motorista Fantasma aparece o Dark Road aparece eu acho que segurou a qualidade cara eu gosto daquela temporada que é spin-off do Soldado Invernal enquanto tá acontecendo a história do filme você vê o ponto de vista dos agentes da Shield dele cara aquilo é muito louco foi a partir daí que a série engrenou na verdade porque no início era bem morna assim mas depois daí rolou uma reviravolta a série ganhou uma identidade própria eu acho que foi um ouro assim da Marvel mas bem visual assim série de TV clássica e aí veio as séries do Disney Plus as séries do Disney Plus tem um problema não é que a gente tava até comentando um pouco antes aí que saiu uma notícia recentemente no momento que a gente tá gravando aqui de que a Disney e a Marvel Studios estavam produzindo essas séries não como se produz série exatamente ou seja produzindo um piloto primeiro levando pra aprovação e depois de aprovado fazendo o resto até trabalhando com sala de roteirista e esse tipo de coisa showrunner nada disso eles estavam produzindo as séries como se fossem filmes sim eles trouxeram produtor executivo de cinema né cara pra fazer exato quem tava quem tava fazendo quem tava supervisionando era até a executiva de efeitos visuais Vitória Alonça Vitória Alonça exatamente tava supervisionando várias dessas produções e isso se se observa nas séries principalmente nas séries de seis episódios foi durante a apresentação de Falcão e Soldado Invernal até que o Kevin Feige comentou como as séries tinham uma estrutura de três atos como se fosse um filme assim os dois primeiros episódios o primeiro ato depois segundo ato terceiro nos dois últimos episódios então é muito doido pensar que é como se a Disney na pressa de produzir muitas séries sem adaptar muito a Marvel Studios que já tinham ali uma expertise em produzir filme simplesmente pegaram a expertise de produzir filme e falaram vamos só estender essa expertise de fazer filme pra série pro Disney Plus em vez de trazer pessoas especialistas em fazer série e aí fizeram filmes de seis episódios basicamente e isso meio que não se sustentou a gente viu isso se decaindo com o tempo tiveram algumas produções que agradaram bastante bastante gente me agradaram pessoalmente WandaVision Loki eu particularmente gosto muito de Cavaleiro da Lua mas eu acho que a gente sentiu demais a queda de qualidade principalmente porque as pessoas envolvidas na produção não tiveram tempo nem de trabalhar direito nas produções nem de conversar entre si tem um caso do pessoal de WandaVision que ia levar pra Doutor Sendo Multiverso da Loucura mas eles não conversavam a produção de um não conversava com a produção de outro Miss Marvel por exemplo tava sendo filmada enquanto Homem-Aranha sem volta pra casa tava sendo filmado também um do lado do outro inclusive em Atlanta então era um esquema muito louco muito caótico que tava fadado a gerar algum problema e gente que tava fora da área de expertise porque tecnicamente falando pra você produzir o roteiro de uma série é muito diferente produzir de um filme completamente cara quando você faz aula de roteiro você aprende que o arco narrativo de um filme ele é pensado numa estrutura de duas horas que é a estrutura de três atos uma estrutura de série ela é baseada em blocos dependendo de quantos intervalos tinham mas você tem um arco narrativo dentro de um episódio sim então cada episódio ele tem que ter um arco narrativo e que vai emendando no outro quem faz isso bem é o The Boys The Boys é porque é um showrunner de série eles trouxeram o cara de Supernatural pra fazer o The Boys né esse foi um acerto da Amazon também porque a série assim o episódio ele tem que ter a própria história dele e essa parte de vídeo em blocos e tal pela televisão né hoje no filme não tem mais isso mas aí tem que ter também a narrativa da temporada toda que naquele episódio tem que desenvolver a história dele e dentro da história dele desenvolver a temporada entendeu série tá sempre empurrando a história um pouquinho pra frente né é você sempre desenvolve o personagem empurra um brick in bed você consegue ver muito bem isso desenvolver um personagem empurra a história um pouquinho pra frente esse episódio vai empurrar mais esse episódio vai desenvolver mais o personagem mas tá sempre fazendo um dos dois o das Marvel às vezes tem uns episódios acho que o penúltimo episódio do Falcão e do Soldado Invernal é um grande nada é a impressão que eu tenho é que eu pausei o filme é quando acaba que é só a preparação pra o episódio final você fica tipo caralho é um episódio inteiro gente trocando ideias sabe tipo a gente sabe que o pau vai torar mas é aquela cena que o herói se prepara pra lutar sabe não acontece nada e os episódios não se sustentam o filme inteiro tanto é cara que eu acho que a Marvel percebeu isso porque eles gravaram acho que foi quase metade da primeira temporada de Demolidor e o Kevin Feige olhou e jogou fora falou não a gente vai começar a produção do zero irmão e Armor Wars que era pra ser uma série pensa o desastre que tava sendo ele falou não esse aqui tá a gente tá forçando a estrutura de filme pra série mas esse não vai rolar pensa quantos filmes você conhece que era pra ser uma série tava sendo gravado como série alguém falou gente não tá funcionando isso daqui né tem o caminho inverso a Obi-Wan Kenobi era pra ser um filme e virou o que virou né porque a Disney manteve essa estrutura né então assim eu fico feliz que eles viram isso porque eu sou muito fã do formato de série eu curto muito assistir e tem muita série de super heróis que são boas como série né a gente tem o exemplo da Watchmen que saiu pela HBO porque a HBO tem essa expertise de fazer série né tem Superman e Lois agora que tá saindo também que é uma série maravilhosa não sei se a galera que tá assistindo se vocês tiveram a oportunidade de ver Pacificador Pacificador cara que foi feita pelo James Gunn que não é um cara de série mas soube fazer mas pô é a melhor série de super heróis e acho que uma das melhores pra mim eu gosto muito do The Boys mas acho que é uma das melhores que eu vi assim mais amarradinha de se olhar e falar legal isso os episódios tem todo o formato ali certinho né de televisão foi muito bem feito mesmo e assim é interessante a gente analisar isso porque essas que a gente tá vendo que são boas elas não se prendem ao universo compartilhado Superman e Lois ela era o Superman que veio lá do Arrowverse mas eles falam não ele tá é outro universo é uma outra leitura do personagem é um universo onde não tem nenhum outro herói basicamente igual o The Batman Pacificador ele também não se prende a nada do DCU né ele apresenta coisas novas ali bate mirim e tal o Watchmen é assim também Sandman que apesar de estar na Netflix é o Warner Bros. Television que produz também e a liberdade criativa total né pros caras então esse é um caminho legal e os quadrinhos como é que tá hoje em dia assim tá compensando ler ou eles foram cooptados aí pelos filmes séries é tão empurrando a história pra frente ou tão mais servindo pra criar material pra filme e série o que tá rolando nos quadrinhos hoje? eu acho que vale muito a pena assim ler quadrinho hoje porque tem muita história incrível saindo estão sim levando as histórias dos super heróis pra frente eu posso dar alguns exemplos mas mas também tem essa questão dos filmes eu acho que os filmes estão influenciando bastante os quadrinhos vou dar alguns exemplos da Marvel porque o universo cinematográfico da Marvel influenciou bastante os quadrinhos da Marvel dando um exemplo da da Miss Marvel por exemplo existe um interesse de tornar a Miss Marvel uma mutante pra quem sabe integrar os X-Men no futuro do universo cinematográfico e a gente repara isso porque nos quadrinhos tornaram ela uma mutante também é verdade que no início na criação dela já havia o interesse de tornar ela uma mutante em vez de uma inumana mas não foi o caso criaram ela como uma inumana só que agora justamente agora fizeram essa transformação então já dá pra reparar que existe uma conexão entre os quadrinhos e os filmes esse ponto que o Miguel colocou é bem importante também porque a Marvel criou os inumanos muito influenciada por um contexto cinematográfico também os inumanos já existiam já existiam mas a Marvel começou a usar por causa dos rolês dos filmes que eles não podiam usar os X-Men da época e olha o que a Marvel fez quando veio esse interesse de pô vamos fazer o UCM crescer e dar destaque pra esses personagens como a Marvel tem o controle dos quadrinhos eles começaram a matar X-Men do nada morrer os X-Men de doença foi quando morreu o Wolverine ficou uma época fora dos quadrinhos essa história é muito boa contar porque nessa época era uma época cabeluda pros executivos porque a Marvel já era da Disney e a Disney nos bastidores estava com o interesse de comprar Fox já e a Fox tinha os direitos cinematográficos dos X-Men e do Quarteto Fantástico é e a Disney pra num esquema aí pra aí supostamente supostamente real pra desvalorizar a propriedade intelectual ou pra não dar mais valor pra X-Men pra Quarteto Fantástico foi tirando a importância desses personagens dos quadrinhos né depois das guerras secretas de 2015 o Quarteto Fantástico sumiu das histórias porque eles ficaram lá fora do universo né trabalhando até viraram a Fundação Futuro uma época né os caras trocaram até o nome da equipe muito louco sim cara isso é muito louco pra mim que é pra tirar vingancinha foda né você faz um rebranding do projeto eu acho que não é nem vingança cara é estratégia comercial mesmo de pô não vamos dar material pra eles adaptarem porque aí eles não vão ter filmes bons até que tem o Quarteto lá de 2015 os X-Men pararam também e teve essa tentativa da Marvel de fazer os inumanos crescerem porque os inumanos eram quem eles poderiam usar então a ideia da Marvel naquela época era fazer os inumanos se tornarem os novos X-Men eles basicamente transformaram os inumanos em novos mutantes sim porque transformaram todo o processo de Terra e Gênesis lá que os inumanos se transformaram em uma coisa mais banal pra ficar similar a mutação que despertava nas pessoas e tal e esse mesmo processo que causou essa banalização da Terra e Gênesis dos inumanos também gerou uma série de problemas pros mutantes que virou uma quase extinção dos mutantes aí começou a série morte coincidentemente entendeu coincidentemente então foi toda essa estratégia editorial planejada então pra ver como a movimentação dos cinemas influencia os quadrinhos de fato então isso serve pra ver como espelho mas também pra ter uma noção do que tá vindo pro futuro porque os quadrinhos de fato servem como meio que um esquenta né porque de fato como empresa pô eles estão planejando lançar o filme aí das Marvels então os quadrinhos da Capitã Marvel vão ganhar um destaque devem vender mais né inclusive a Monica Rambeau até vai ganhar um destaque enfim só dando um exemplo né então e o a DC também tá vindo um pouco com essa estratégia dos quadrinhos porque quando o James Gunn lá em janeiro veio e anunciou que teriam os 10 filmes né eu não vou lembrar todos exatamente agora mas anunciou o filme do Superman o filme da Supergirl o Monstro do Pântano Authority enfim vários outros né os quadrinhos relacionados a esses projetos que ele anunciou deram um boom altíssimo de vendas quando ele anunciou o título Supergirl Woman of Tomorrow que é um quadrinho recente que saiu o quadrinho começou a vender muito e e são histórias inspiradas nesses quadrinhos também né só que eu tô acompanhando os quadrinhos da DC nos últimos anos assim eles tão vindo numa leva muito autodestrutiva sabe a gente tá tendo uma saga que é o Down of the Sea agora que antes teve a Liga da Justiça morrendo basicamente acabando a Liga da Justiça e os Titãs assumindo como equipe principal da DC agora a gente tem o Wally West também como Flash principal aí eles vêm naquela de novo mas aí tem o Barry também sabe só que agora eles voltaram pro The Flash 1 e o Wally como Flash mesmo ali então eu sinto lendo os quadrinhos da DC que eles tão tentando achar um caminho ainda sabe que desde Flashpoint eu sinto que a DC não se achou 100% nos quadrinhos cara é porque desde o Flashpoint foi cruel né porque eles tiveram os Novos 52 que era a grande tacada deles né sim e aí foi um flop foi o Superman deu certo aí tiraram o Wally West cara que foi o Flash por 30 anos era um personagem mais queridos e não voltou e aí eles falaram não universo alternativo aí vem com o Rebirth o Rebirth ele funcionou mais do que os Novos 52 mas mesmo assim não foi aquele pá tiro certeiro sabe e aí o que funcionou muito na DC eu sinto foram essas franquias alternativas tipo o Batman Dark Metal que Batman sempre funciona é muito bacana o Batman que ri foi um grande acerto só que aí eles vieram no passado com Dark Crisis on Fine Earths que a DC lançou na carta da crise quando dá ruim nos quadrinhos já teve acho que umas nove crises já nos quadrinhos e agora ela tá tentando se encontrar sabe mas a gente não vê uma relação muito com os filmes também a DC tá bem tipo dos quadrinhos bem diferente boa vamos lá porque assim eu vou falar mais ou menos onde eu parei de ler parei de ler mais ou menos mais ou menos no finalzinho da run do Morrison no Morrison não do eu li Cortes das Corujas ah Cortes das Corujas quando o Batman morreu e o Tim Drake assumiu acompanhei acompanhei um pouquinho da de quando começa a ter os vários a família Batman fica enorme tudo mais mas eu comecei a largar por aí da Marvel eu já parei um pouquinho antes assim Marvel já me perdeu já mais ou menos na época do da da crise da Marvel qual que é o nome? eu sempre esqueço da crise da Marvel não, não, não Guerra Secretas Guerra Secretas foi quando eu já desisti eu falei ah putz, esquece ah, então você parou bem lá atrás, né? é, porque agora já tá lá atrás ah, não Guerra de 2015 tá, eu achei que era de 85 não, não, não não, então é pô, Guerra Secretas ah, não gostei do Homem Aranha de Preto foda-se mas tá bom assim, tipo histórias boas porque assim o que eu tenho de referencial meu histórias boas eu vou tentar nem se vai o pai a falar Cabelo das Trevas o ótimo que é maldade é histórias boas que eu gostava porra, Guerra Civil eu acho legal Guerra Civil é legal o 2 também é muito bom é, cheguei não gostei tanto já do 2 mas o Guerra Civil eu acho legal eu acho toda a saga do Soldado Invernal do Capitão América legal eu gosto da até da da Dinastia M gosto tipo, essas paradas eu gosto eu gosto de algumas coisas Crise de Identidade da DC eu gostei até apesar de ser bem criticado e tal é porque engana você né, porque Crise na DC é o que? é, pega né aí é uma história muito o Crise de Identidade pra mim ela é muito parecida com a Batman Longo de Das Bruxas que é esse de Detetive plot twist é legal de ler mas não é o que eu esperava quando eu fui ler né mas está nesse nível você acha que está boa assim vale a pena de falar não, histórias boas ou é estão tocando tem sim muitas histórias incríveis incríveis históricas que vão ficar marcadas caracas eu estou jogando muito lá em cima mas eu acho que tem sim muitas histórias assim saindo se for jogar um pouco mais antigo não sei se você leu da Poderosa Thor sim, sim muito bom esse é muito memorável mas puxando pra mais recente depois de toda essa crise todo esse problema com os X-Men os X-Men voltaram numa história escrita pelo qual? o X-Men voltou toda hora volta os X-Men é o X-Men do passado que voltaram pro futuro toda hora o X-Men volta é escrito pelo 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 Hickman é uma história que reformulou os X-Men completamente eles não tem aquela parada da mansão Xavier não tem aquela parada de recrutar o timezinho mudou completamente o esquema dos mutantes e agora eles vivem em uma nação a ilha de Cracoa e todos os mutantes resolveram se unir o professor Xavier Emma Frost Apocalipse todos eles estão juntos nessa nação que é a nação mutante e eles desenvolveram todo um esquema lá que agora os mutantes são imortais por causa de cinco mutantes lá que unem os poderes deles e conseguem e conseguem replicar algum mutante que morre e conseguem recriar esse mutante que legal essa história então Wolverine perdeu a utilidade dele ele era imortal não mas ele só tem a cura agora ele é mais difícil de morrer pode crer essa história ela é incrivelmente contada tem a ver com o poder da Moira que é uma personagem antiga já dos X-Men que ganhou o poder e já me incomoda ela foi revelada como uma mutante como se ela sempre tivesse sido mutante só que o poder dela é meio que reviver uma vida que ela viveu e isso e isso proporcionou a ela que ela meio que explicasse para os mutantes o professor Xavier que os mutantes vão se ferrar se eles não fizerem aquilo eles vão sempre morrer se eles não se unirem em um esquema para sobreviver aos mutantes essa história é incrível mudou os mutantes os mutantes não acabaram essa saga e voltaram a escola Xavier não eles continuaram em Cracô e essa história continua assim mas teve esse arco principal que é uma história fechada e maravilhosa e para citar um outro exemplo eu acho que eu posso citar o arco mais recente do Demolidor também o Demolidor que é outro esse é outro que vai e volta morre ressuscita revelar identidade revelar identidade não era ele porra toda a saga o ciclo Demolidor é Demolidor está bem aí revela a identidade dele ele fica depressivo entra nas drogas aí ele volta vira sombrio se volta para o mal morre ressuscita ninguém sabe a identidade dele é isso umas 10 sagas que é isso mas eu sempre puxo a sardinha porque eu gosto muito do Demolidor não eu adoro é o meu horário favorito é mesmo você crava o Demolidor demais eu realmente acredito que o Demolidor não tem história ruim ele tem fases mais ou menos mas ruim assim quando ele vira o líder do clão da mão da mão ali e ele vira do mal que era o Shadowlands 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 é ruim foi bem na época de guerra civil né é um pouquinho depois essa não é a fase do Frank Miller não né não não Shadowlands é difícil é porque ali não foi a história do Demolidor foi um evento crossover foi um evento crossover a culpa é do crossover mas ele passou por uma época por uma fase muito muito incrível recentemente esqueci o nome do roteirista agora desculpa mas é onde ele ele passou por porcas boas ele foi preso como Demolidor ele fez um malabarismo jurídico lá que ele foi preso como Demolidor a Electra assumiu a identidade de Demolidor pra convencer ele que ela tava mudada que ela não queria mais ser assassina pra ficar junto com ele e que ele seguisse com ela numa numa iniciativa pra destruir o tentáculo de uma vez por todas e eventualmente eles se juntam se casam e vão nessa iniciativa pô é uma saga cara é incrível e acaba e é fechada uma que eu li que eu ouvi falar muito bem que a galera gosta muito é o White Knight do Batman a galera gosta muito é muito legal e o Batman que ri cara o Batman que ri foi um fenômeno porque ele rompeu a bolha virou mainstream só em quadrinho ele nunca apareceu em animação vai ter um jogo no mobile dele agora mas é porque também é de se entender né porque é uma fusão do Batman com o Coringa basicamente né a história do Batman que ri ele vem da terra menos 22 do multiverso sombrio não é nem o multiverso não dá pra ver o quadrinho não é nem o multiverso que você conhece é outro multiverso chatão e é dessa saga Dark Metal que é um multiverso onde tem versões diferentes do Batman né e cara todos os quadrinhos que eu li dessa saga eu adorei porque o Batman que ri é um muito bom porque é um universo onde o Coringa ataca um hospital de crianças né e é um Batman meio fracassado ali tem o Batman tem a Liga da Justiça e tal mas não é o universo onde o Batman é foda tá tudo certo o Batman erra pra caramba aí o Coringa chegou lá como é o tia do Batman aí é o Batman que vai esperando a fruta aí o Coringa vai atacar um hospital com criança ele solta lá o gás venenoso dele lá do gás do riso né e aí o Batman não consegue salvar o que o Batman faz vai quebrar o pescoço do Coringa aí quando ele quebra o pescoço do Coringa sai o gás o Batman inala e Coringa fica doido então é o Bruce Wayne com a insanidade do Coringa e aí o Batman ele tinha todo esse plano lá que é o protocolo Torre de Babel né que é como vencer cada personagem da Liga da Justiça aí ele mata toda a Bat Família mata toda a Liga da Justiça inclusive o jeito que ele bate que ele mata o Superman é terrível cara caramba ele basicamente destrói toda a vida do Superman e faz o Superman se suicidar nossa entendeu porque é foda carai que bad vibes exato e aí ele domina aquele universo e aí ele é recrutado pelo Deus Barbatos que é uma entidade desse multiverso sombrio que tá reunindo versões sombrias do Batman ele reúne também o Red Death que é uma versão do Batman ficou muito conhecida porque é a fusão do Batman com o Flash hum eu vi isso daí é um outro universo onde o Batman também era fracassado não conseguia salvar ninguém e ele fala mano e se eu tivesse os poderes do Flash pra salvar as pessoas tá aí vou roubar os poderes do Flash ele cria um plano pra pegar a força de aceleração pra ele só que nesse processo ele não rouba os poderes do Flash ele acaba eles caem no motor do Batmóvel que ele fez ali a máquina pra roubar os poderes do Flash e ele se funde com o Barry Allen que loucura então ele vira o um vilão mesmo né e aí tem a fusão do Batman com o Hades do Batman com a Lanterna Verde com o Aquaman enfim são acho que sete versões do Batman que são reunidas pra invadir o multiverso principal da DC comandados por esse Deus Barbatos né e é o Batman que recresce tanto que ele acaba virando uma entidade ele pega os poderes do Dr. Manhattan e começa a brincar muito é muito doido isso cara é muito bom também o Batman é tão importante pra DC que fizeram o Bat-verso o Bat-verso exatamente o Bat-verso tem o Bat-verso agora? é não e o Batman ele tem várias dessas de copiar algumas coisas do Coringa né não do Coringa não do Homem-Aranha de copiar coisas do Homem-Aranha porque tem esse do Bat-verso eu acho que foi uma cópia do Homem-Aranha Verde sim porque deu muito certo versões alternativas né apareceu até o Tiranossauro Tiranossauro Batman não a DC tá mandando essas pô a gente tava falando de coisa boa tá Tiranossauro Batman me pega um pouco me tirou me tirou da imersão tirou da história né tem os 10 a equipe de Batman e o Tiranossauro Batman não tem o Tiranossauro todo mais tem o Tiranossauro Homem-Aranha também lá no universo viu vamos ser justos aqui e pra gente ir pro outro outra batalha que eu quero falar de dois tópicos aí pra gente também não ficar um ano aqui mas que eu acho que vale a pena a gente falar que é a questão dos videogames hum cara a DC ela só lava nos videogames sim tipo quando a gente ia falar de videogame a gente tava exagerando né que eram os jogos do Batman é Arkham Knight tem o Injustice né a DC foi é não é verdade os jogos de videogame a DC dava um pau porém a gente teve recentemente acho que o último grande jogo da DC foi o Gotham Knights grande jogo era pra ser grande se fosse por eles a escolha era deles não era nossa hum e tinha o Esquadrão Suicida que foi era pra sair esse ano mas foi adiado era pra sair 2021 né é eles foram que esse daí tá um desastre e a Marvel tem caminhado a passos largos aí né com o lançamento de Miranha 2 pô tô ansioso hein tá com um hype provavelmente no lançamento desse podcast ele já deve ter saído mas a nota no no Metacritic tá bem alta tá lá 91 a gente teve o próprio jogo do Miranha Miles Morales anúncio de jogo do Wolverine anúncio de jogo do Capitão América e Pantera Negra como é que tá a treta aí Marvel e DC nos jogos de videogame e o Marvel Snap que é o melhor jogo da Marvel em muito tempo Mobile né é porra pica e aquele dos Vingadores que é horrível é esse é horroroso aquele é triste né cara eu acho que a DC ganha porque pra mim se for pegar desde 2013 o maior sucesso da DC em todas as mídias foi o Injustice eu não vejo sucesso maior do que porque o Injustice ele criou uma tendência que é os vilões é serem os heróis se perfeiterem pro lado do mal né essa tendência do Superman com o olho vermelho aí vem Capitão Pátria Omni-Man toda a mídia tem o Superman e o Mal Omni-Man eu acho que veio de antes não veio não? não nos quadrinhos sim né nos quadrinhos ah mas a parte da de levar pro Invencível pra animação pode crer você para pra ver a gente tem um milhão de filmes e séries que é o plot é o Superman e se o Superman fosse do mal? demais todos assim o próprio DCU cara o DCU o Zack Snyder queria essa porra né é não o universo alternativo lá o final do DCU era o Injustice Superman mal comandado pelo Darkseid basicamente Injustice foi muito influente se não fosse Injustice a gente pode até argumentar que não teria a série de The Boys sim eu acho que do jeito que é pelo menos não teria porque os quadrinhos são completamente diferentes da série e a série é melhor mas de jogo assim você acha que tem a Marvel tem algum jogo nível Injustice ou Arcanite vale os jogos Lego? tô brincando cara o Lego Super Heroes 3 é bom tá é bem bom que eu joguei e gosto bastante que é o do Kang vocês jogaram? pô eu também top topzera é legal mesmo jogar confio confio confia que é legal mesmo é porque o Lego eles podem fazer qualquer coisa então é divertido eu gosto muito dos jogos do Lego que eu tenho uma lembrança de jogar com o meu irmão então até hoje a gente tem o hábito de jogar jogos Lego eu jogo com o meu irmão também mais novo é é que o meu irmão hoje em dia tem 20 anos né mas eu jogo com ele desde os 5 você tem quanto de diferencialidade pro seu irmão? 16 ah o meu eu tenho 12 de diferença é então a gente tem o hábito de jogar coisas Lego saca então eu gosto e o Marvel Super Heroes é legal porque tem mano é bizarro assim eles criam vários universos numa coisa só vários heróis tem multiversos um dos melhores Batmans é o Batman do Lego porra filme do Batman Lego é o melhor filme do Batman incrível supera o Cavaleiro das Trevas aspas fortes mas o filme do Batman Lego é o melhor Cavaleiro das Trevas eu defendo essa tela aspas bem fortes eu acho a melhor adaptação pô o Batman vira o pai do Robin é fofinho cara de adaptação do Batman é foda isso porque o Cavaleiro das Trevas é incrível mas você não lembra pela adaptação do Batman ele não é uma adaptação do Batman é a versão do Batman do Nolan é ele é um bom cara do Coringa o Batman Lego é uma homenagem aos 80 anos de Batman você já assistiu? boa leitura sim é muito bom é um presente é um presente você gosta de Batman você assiste um filme do Batman Lego você fala assim caralho alguém ama tanto o Batman como eu tem enfim isso sou eu aqui defendendo a palavra do filme do Batman Lego mas enfim é mas será que a Marvel tem um jogo de videogame foda assim nível Injustice Batman eu acho que só os jogos de Homem-Aranha realmente que viraram um pouco essa balança não viraram equilibaram um pouco eu acho que pode tem tudo pra chegar no nível do Arkham Knights da franquia do Homem-Aranha pode ser é porque Injustice e a série Arkham realmente são são dois grandes marcos assim pros jogos da DC não é? e eu acho que pra jogos da Marvel tem o que é Marvel vs Capcom só que é tão incônimo puta mas mas mesmo assim o Marvel vs Capcom mais recente não foi tão tão grande assim mas isso é culpa da Disney também vocês estão ligados né? porque altamente culpa da Disney vocês não viram essa história? eu acho que eu não acompanhei que é o 4 que é o do Marvel vs Capcom 2 aí teve o 3 que era um sucesso foi jogado na Evo e tal e teve o 4 que era baseado na Saga do Infinito e o que acontece foi bem na época que a Disney tava tentando comprar Fox ou seja pergunta quantos X-Men tem no jogo? não tem né? aí e X-Men pode crer e é o core do Marvel vs Capcom pô Marvel vs Capcom core é os X-Men caralho você pensa na capa é o Wolverine é o negão você que nem gosta disso quantas vezes no Flipper na rua não tinha esse o o Wolverine e o Ciclope e o Ryu e o Ken do outro lado porra isso daí é essa porque eu odeio de novo se tem em caminhão é porque o bagulho furou a bolha é porque e tem uma pá de caminhão muro grafitado com isso isso pode ser um reflexo direto do de como a Warner era melhor em delegar as coisas e não centralizá-las é é enquanto tinha uns prós da Disney e da Marvel centralizarem as coisas isso foi bom pra criar o universo cinematográfico e etc isso foi ruim pra outras coisas como por exemplo não e tem histórias de bastidores até realmente se darem uma lida de como a Disney atrapalhou então tipo tinha um budget limitado os caras não, não vai ter esse budget vai ter que entregar em tal data tem que entregar em tal tempo tem que fazer não sei o que então tinha um modo história modo história fé o cagado tinha o próprio design horroroso então só vende uma coisa linda eles não queriam ser uma coisa mais parecida com o MCU e aí mano é um desastre a história é um desastre tanto que o jogo saiu ninguém jogou mas tem tipo coisas legais tem por exemplo Rocket que é legal tem Capitão Marvel tem coisas mais perde-se aí por causa desse momento uma pena devia muito voltar Marvel vs Cap é um maravilhoso Marvel vs Cap com 3 marcou geração né cara o 2 eu lembro de jogar e sair sangrando era maravilhoso o próprio que eu joguei desde o Marvel vs Street Fighter isso é muito mais antigo de Flipper tem até aqui na maquininha aqui atrás isso é maravilhoso de jogar e aí foi evoluindo mas enfim os jogos de videogame tiveram jogos do Homem-Aranha da geração do Play 3 e do Xbox foram muito bons que eram o Shattered Dimensions o Edge of Time Web of Shadows o Miranha talvez seja a coisa mais forte da Marvel nos videogames né eu acho que em tudo o Homem-Aranha é a coisa mais forte que tem e ele funciona independente se você for ver a construção do Homem-Aranha ao longo desses 20 e poucos anos desde o Homem-Aranha 1 tudo dá certo a pessoa fala os do Andrew Garfield não deram tão certo deu certo sim deu bilheteria pra caramba e aí vem com as animações com o Aranha Verso em quadrinhos sempre o Homem-Aranha dá certo também quando lançaram o Miles lá no Ultimate os jogos é o Batman da Marvel é o Batman da Marvel o Homem-Aranha não só é a coisa mais bem sucedida da Marvel como o Homem-Aranha é a Marvel tanto que é muito doido o Homem-Aranha tá licenciado pra Sony no cinema né mas o Homem-Aranha basicamente definiu o que era a linguagem da Marvel nos quadrinhos lá quando foi lançado nos anos 60 né porque a Marvel já tinha outros heróis antes né lançados Quarteto Fantástico mas quando o Homem-Aranha saiu com aquela identidade um cara jovem que tinha uns problemas dele e que era mascarado quando aquilo saiu não era um herói fortão sabe como se costumava ver e aquilo cativou as pessoas e aquilo foi um sucesso absurdo de venda de repente a Marvel virou reconhecida por aquilo e virou um padrão pra todos os outros heróis que vieram depois todos os outros heróis tinham que ter aquele tipo de reconhecimento aquele tipo de conexão com o público tinham que ser pessoas reais como o Homem-Aranha era uma pessoa real se fosse pensar no Quarteto Fantástico por exemplo de antes eram pessoas reais eram uma família real mas pô eram ricos não tinham problemas assim o Batman é assim também o Batman é você cria um distanciamento dos personagens agora o Homem-Aranha é aquele cara que você olha e você se identifica com ele você começa a se imaginar nas situações que ele está vivendo e realmente isso redefiniu o conceito dos super-heróis que a partir daí muitos heróis começaram a ser construídos dessa forma pensa nos heróis que vieram depois do Homem-Aranha Demolidor que veio depois os X-Men exato todos você é uma parada que vocês não estão pensando ainda que eu acho mais revolucionário do Homem-Aranha você é para pensar vamos lá vamos pensar nos grandes heróis antes do Homem-Aranha Quarteto Fantástico é uma família os caras são casados são cientistas são cientistas espaciais beleza Homem de Ferro cientista espacial Capitão América soldado Batman milionário rico Superman alienígena Superman alienígena mas todos eles são adultos é todos eles são adultos todos eles são pessoas formadas velhos já são não são jovens então em outro ponto da vida né o Homem-Aranha ele está no colegial o Homem-Aranha ele não é o Bucky ele não é o Robin que é o assistente o Homem-Aranha ele é você eu lembro de quando eu comecei a ler eu era muito fã do Batman quando eu era mais novo mas eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha tenho tatuagem e o caralho porque eu lembro de ler o Homem-Aranha e falei assim tipo o Batman podia ser ser meu pai mas o Homem-Aranha sou eu o Homem-Aranha está no colegial o Homem-Aranha ele é novo o Homem-Aranha tanto que eu falo para mim não tem como você contar uma boa história do Homem-Aranha tipo se quiser contar como ele cresceu sem passar pela parte da escola porque eu acho que é onde é o o coração dele entendeu tipo o coração dele começar jovem o coração de como aquilo define de como ele é sofrido e tudo mais acho que é o é o forte assim tanto que você vê que todos bons salva aí o jogo do Homem-Aranha que acho que faz isso muito bem de estar fazendo mais para o futuro mas todas as boas histórias do Homem-Aranha que a gente gosta partem dessa coisa dele ser muito novo então pô o Homem-Aranha 3 agora o Tom Holland pô ele entrando para a faculdade é o momento definidor da vida dele o Homem-Aranha do Tobey Maguire começa na escola o espetáculo do Spider-Man que é o melhor do Homem-Aranha os caras tinham 30 anos já na escola era bem esquisito né era bem tuxado e você é pra pensar por quê porque quando você é adolescente você está numa fase que as suas escolhas vão definir quem você é verdade cara que você tipo tudo que você fizer pode fazer merda e ele está num momento tipo assim eu escolho ser super herói eu escolho ser uma pessoa eu escolho usar meus poderes para o bem eu escolho usar meus poderes para o mal é é é o zeitgeist do Homem-Aranha é o crescimento é aquilo que o tio Ben fala né Peter é nessa fase que o homem decide quem ele vai ser para o resto de sua vida e é básico eu estava pensando sobre isso esses dias cara porque eu lembro tipo assim quando você tem a cidade de 17, 18 anos é onde o Homem-Aranha está e ele está de cara com isso né e aí eu agora com 25 eu estava pensando pô as coisas que eu defini sete anos atrás me levaram até aqui se eu tivesse mudado uma coisinha podia estar completamente diferente então é uma fase muito crítica é uma fase onde você não tem preparo para tomar as decisões certas isso é muito importante e acho que é por isso que o isso é até um ponto é por isso que eu acho que é muito difícil o pessoal trabalhar o Homem-Aranha velho porque eles não conseguem desprender disso porque eles carregam eu estava tentando ver errei de tentar ler quadrinho hoje em dia estava tentando acompanhar a fase do Zeb Wells lá do Homem-Aranha porra é um acidente de trem aquilo ali é horroroso tenebroso assim as escolhas dele e é o da Mary Jane casada contra o cara e que o Peter abandona ela na dimensão paralela mas a porra dessa saga mal é porque os caras mexeram com a aranha-versa eles abriram a caixa de Pandora ali e se você for parar para ver é legal porque pô tem várias opções do Homem-Aranha mas qual o sentido faz esse herói que é tão humano que nem tem tanto poder e está tão envolvido com coisas místicas e multiversas assim e essa coisa do tipo ele precisa estar sofrendo tanto sempre que eles não permitem ele ser feliz é ele não tem um final feliz né e acho que deveria ter um pouco do tipo assim pô tudo bem você ter um sofrimento ali na fase jovem mas você precisava permitir ele ter uma estabilidade em algum momento sabe você botar outras decisões outras coisas e acho que o Homem-Aranha é um personagem que eles não conseguem lidar com o fato que o Homem-Aranha cresceu sabe tem uma questão aí que eu acho que é intrínseca também com todos esses personagens esses super heróis de grandes editoras que é a forma como eles tratam eles como uns personagens icônicos então todos todos eles não tem a oportunidade de passar por um verdadeiro arco dramático seja ele um arco positivo negativo a longo prazo assim porque pode ter um arco dramático ali onde o Homem-Aranha vai terminar feliz pode ter um onde ele termina triste mas ele está fadado a voltar ao status quo porque ele é aquele personagem icônico que sempre vai ser aquilo sempre ele precisa manter aquelas propriedades aquelas qualidades que fazem dele o que ele é o Capitão América por exemplo ele é aquele soldado honrado que vai defender as pessoas é plano não negocia vidas né ele tem que ser colocado sempre num contexto onde essas qualidades vão aparecer não pode colocar ele em contextos diferentes situações diferentes por causa disso porque são personagens que são medalhões assim das marcas às vezes eles são colocados nesses contextos mas eles são sempre forçados a voltar àquele status quo que eles precisam ser aqueles ícones né então eles são fadados a não evoluir são fadados a não evoluir tanto que só pra ter um exemplo ridículo disso a DC por exemplo sempre passa por crises reboots e etc dentro e fora dos quadrinhos crise é constante mas amável teoricamente amável está no mesmo universo desde os anos 60 isso é bizarro então o Peter Parker adolescente tem mais de 80 anos eu vi os negócios de inteligência artificial que mostraram como os heróis seriam se eles realmente tivessem a idade que eles tinham né e tava todo mundo idosaço lá tá ligado o Batman com 85 anos é foda e acho que tem até a gente conversou não sei se eu conversei isso no The Nerds onde eu conversei isso porque a Marvel até tentou acompanhar se pegar tipo dos anos 60 até os anos 90 o Peter foi envelhecendo foi então pô tem duas lições casou com a Mary Jane aqui seria sei lá não seria um ano na vida dele seria meio ano ou um mês você vê que a coisa foi meio que seguindo então pô ele casou com a Mary Jane aí teve o Harry virou o Duende Verde aí o Harry morreu aí teve a saga do Clone voltamos da saga do Clone foi indo tudo bem até o pacto com Mephisto é tem que resetar e aí reseta e aí vai pro caralho e aí vai pro caralho de vez assim né é os X-Men também porra os X-Men quem que parabéns você que for tentar pegar a cronologia dos X-Men não tem como esquece entendeu é mas eu acho que é foda né é triste assim porque eu queria ver ver o e a gente viu um pouquinho né tipo outras coisas do Homem-Aranha sabe o Homem-Aranha mais o Homem-Aranha professor o Homem-Aranha é dono das empresas Parker tipo sabe o Homem-Aranha casado com a Mary Jane com a filha sabe o Homem-Aranha que perde o braço e tem a filha que é a mulher aranha a Mayden Parker é a Mayden Parker queria um pouco mais disso mas a gente nunca vai ter mas eu acho que dá pra ter cara imaginando porque qual que é a raiz do Homem-Aranha que é isso que a gente tá falando é pô ele ter problemas na vida que pessoas reais tem e as soluções que ele leva pra esse problema de acordo com a personalidade dele que ele não é um cara que tem tanto poder não tem tanto dinheiro mas ele se vira nos 30 igual a gente faria também e pô pessoas mais velhas tem problemas também não seria interessante ele ao invés de ter problema com os tios ter problema com a filha pô como é que eu vou criar minha filha aqui eu tô fazendo certo eu tô errando eu deixo ela ser uma heroína ou não seria ainda mais incrível ver esses problemas evoluindo conforme eles envelhecessem né sim completamente o o humano que tá cuidando do Homem-Aranha agora resolveu o Zeb Wells botar um drama aí se o Homem-Aranha fosse corno um bom nos filmes a gente viu muito isso né do Tobey Maguire filha da puta que ódio ele já tem tantos poderes né joga teia sobe parede agora tem chifre agora tem chifre também e aí pra gente falar do Homem-Aranha da DC que é o Batman né é o Batman é outro também que ele pô icônico pra caralho né é o cara é um símbolo da cultura pop assim no mesmo patamar do Homem-Aranha se você for ver se eu 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 vou usar outra aspas fortes aqui ó sou muito fã do Homem-Aranha acho o Homem-Aranha o melhor herói no sentido heróico assim se pensar tipo um cara que pra mim até minha tatuagem é aquele Homem-Aranha levantando os escombros tá ligado porque eu acho que aquilo é a imagem do Homem-Aranha tipo um cara que ele é forte mas ele não é invencível e ele faz o máximo dele pra poder se superar mas eu acho que o Batman é o maior super herói que nós temos assim porque eu acho que ele é muito grande maior que o Homem-Aranha e ele tem a questão de não ter super poder né o poder dele é é o intelecto dele a forma com que ele lida com os problemas dele o dinheiro ajuda porque é uma ferramenta que ele pode possibilitar os planos dele acontecerem mas ele entra muito naquela questão do drama né que ele perdeu os pais quando era criança ele tem um trauma muito forte e esse trauma molda quem ele é e é bizarro você pensar o quanto que ele fura bolhas tá ligado tem até gira tá mais louco que o Batman tá mais louco que o Batman é porque o Batman ele é louco também é o Coringa é tatuagem de bandido sabe o bagulho é tão enorme o Batman e o Homem-Aranha é enorme o Homem-Aranha é gigantesco mas eu acho que o Batman eu tenho a percepção que o Batman é tipo o maior super herói que a gente tem maior que o Superman é bem mais icônico eu concordo até porque os personagens em torno do Batman também furaram essa bolha né como toda a galeria de vilões o Coringa né mas outros vilões aí como o Pinguim e tudo mais e eu eu acredito que isso se deve muito a presença do Batman na cultura pop por muito mais tempo teve a série lá dos anos 60 é pô Adam West baita série então acho que por causa da presença do Batman na TV e na cultura pop por todo esse tempo assim de mesmo de quem não consumia quadrinhos sabe acho que isso foi muito importante pra pra enfatizar quem é o Batman o que ele é como como personagem o que ele representa e a figura dele né sim cara nos anos 90 principalmente porque a gente teve Batman Mated Series que revolucionou as animações a Batmania então essa época que eu nasci em 98 eu gostaria de ter vivido mas tem uma história o eu nasci em 98 né o meu pai um dos encontros que ele teve com minha mãe foi em 97 pra levar ela pra assistir o Batman Hobby ah que legal é então tipo assim influenciou toda a cultura pop nessa época tá ligado cara era muito grande eu cresci já tinha o Batman e o Batman Retorno eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade estreou o Batman Animated hum porra aquilo eu não e aquilo é genial cara quando você assiste hoje em dia é bom até hoje é bizarro é bizarro é incrível você ver adulto é melhor é melhor adulto do que criança tipo é você sabe que a animação é boa quando você vê adulto e fala porra não as animações da DC tipo assim Animated Series o Superman Animated Series nossa o Liga da Justiça Batman do Futuro Batman do Futuro super choque ganância corrupção Batman do Futuro não Batman do Futuro é uma parada que tem que vir pro cinema também porque tem potencial pra ser igual foi o Miles Morales mas foi estragado por Flash agora ó o qual Batman do Futuro estragado por Flash o filme do Batman do Futuro ah ia ter com o Michael Keaton é verdade mas ó ia ter vou falar duas coisas aqui que é um absurdo não ter tá absurdo 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 um Batman do Futuro a gente tem milhões de possibilidades de brincadeiras pra fazer com Batman mas eu sinto que a DC tem um uma preservação pragmatismo com a IP Batman que é meio bizarra é bizarra porque tem série do Alfred tem série da da delegacia de polícia do de Gotham nossa isso é louco sabe tem da Batwoman Batwoman Deus me livre e se você parar pra pensar o Batman é o herói mais fácil de todos palavras fortes que eu vou usar mais fácil de todos pra você fazer uma série sim cara o herói o herói é o Batman você não ter uma série do Batman é um absurdo porque você podia ter uma IP foda uma história foda cabe sabe cabe pra caralho e é tipo é o cara que ele só usa capa e mano nem precisa ter poder tá ligado é truque de câmera dá um visual incrível assim a presença do Batman essa colocação que o Miguel fez é perfeita de que herói é uma série do Batman porque a gente tem lá o Exterminador que é o vilão do Batman dos Titãs dos quadrinhos tem a Liga das Sombras que é do Batman o Razal Ghul caralho o Razal Ghul não e o Oliver Queen como ele é construído na série do Arrow é o Bruce Wayne total ali porque o Oliver Queen que a gente conhece ele é mais brincalhão ele é mais extrovertido ele é mais colorido também aí eles fizeram o Oliver Queen com o mesmo background do Batman praticamente que é ser um bilionário que pode usar os seus recursos que teve treinamento com a Liga das Sombras e tal e quer sentar porrada nos caras que não é muito esse o background do Oliver Queen pelo menos de personalidade que a gente tem então eu acho é que talvez cara tenha também a questão de direitos de série né porque a série lá do Adam West ela foi distribuída pela Fox na época é e foi a mesma coisa de Gotham também Gotham é da Fox e depois foi comprado pela Disney então a gente tem uma série da DC que a Disney tem um certo controle ali tá ligado e a gente vê que o Batman é muito preservado cara porque no Arrowverse também eles introduziram o Superman lá fizeram a série do Superman agora tem a presença do Superman do Brandon Roof que volta lá no Crise também como Superman Reino do Amanhã e tal mas o Batman são só ele não pode ser citado não pode aparecer por causa dessa coisa dos direitos então isso pode ter influenciado também da gente não ter uma série do Batman mas eles pegarem esses aspectos e colocarem na do Arrow é daria muito eu acho que o Batman ele é um personagem que ele é eu acho foda ele cara ele funciona em tudo eu acho foda todo lugar que tem o Batman dá certo né vira icônico não é que dá certo vira tipo entra pra história filmes do Nolan a gente tem o melhor filme de super herói que é o do Batman que é o Cavaleiro das Trevas a melhor série de jogos de super herói que é o Arkham melhor animação animated series entendeu então tudo que ele entra um dos melhores quadrinhos que é o Cavaleiro das Trevas tem uma coisa também que o Batman proporciona que o Homem-Aranha não que é o fato do Batman ser bem mais complexo o Homem-Aranha é pô um garoto querendo fazer o certo sempre e o Batman ele é é um cara traumatizado que quer fazer justiça mas a forma como ele faz justiça é é a certa discordo craque não não eu só tô levantando eu vou te falar um motivo porque eu acho que o Batman é tão foda porque o Batman ele é uma folha em branco porque tipo isso que você falou é a característica mínima do Batman mas por assim dá pra fazer comédia com o Batman? dá Adam West porra caralho dá pra você fazer drama com o Batman? é o que mais faz dá pra você fazer história de detetive com o Batman? o maior detetive história de terror sim thriller sim ação romance tipo o Batman insiste pra ver ele é um personagem que a gente já teve todas as variações possíveis o Homem-Aranha também tem o Homem-Aranha também segue um pouco nessa linha daí o Homem-Aranha é verso né é pra fazer mais bem humorado mas o Batman você consegue ir desde a coisa mais infantil do mundo Batman Lego é Batman Lego até a coisa mais séria e cabulosa de todas tipo o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller piada mortal piada mortal e cara e você consegue olhar pra tudo isso e falar assim não, ainda é o Batman não, e o Dark Metal lá porque no fim das contas a gente concorda porque essa complexidade em relação a moralidade dele em relação a mentalidade dele em relação a a história dele em si a iconografia dele que que permite todas essas possibilidades essa essa folha em branco mas vocês acham que o Batman o Batman é o único herói que permite isso ou um filme de terror do Superman tem o Bridgestone lá do Brightborn mas por exemplo não é uma coisa que encaixa você não pensa tipo dá um tipo o Superman ele é muito alegre é cara mas olha o Indyance não, não, sim mas você entende que você precisa deturpar o herói então, mas o Batman não foi deturpado lá do Adam West pra mim foi pra caramba é porque o Batman não era aquilo o Batman foi deturpado no Cavaleiro das Trevas quando ele mata o Coringa porque antes do Cavaleiro das Trevas o Batman era um personagem infeliz ele não era um personagem não, mas isso foi por causa do Code lá dos quadrinhos não, não, mas era de ouro então era de ouro do Batman ele era isso aham pô, o Batman tinha um spray anti-tubarão não, tá eu é, isso foi construído né, tipo quando ele começou ele era mais sério mas aí ele foi indo pra esse caminho porque a indústria dos quadrinhos na época foi forçada pra isso e ele ficou assim pô, Deadpool sério não, não dá Deadpool sério não dá você entendeu o que eu tô falando? tem uns personagens que não tem como você mexer que você tira o característica principal entendeu? você não pode ir pra tantas vertentes né o Homem-Aranha trevoso é chato quanto mais trevoso o Homem-Aranha mais chato ele fica repara ah, o Bully Maguire é legal o lance o lance do Batman também é que não é só o Batman junto com o Batman tem a Bat-Família tem os vilões então o Batman ele não traz só um personagem por exemplo o Homem-Aranha junto com o Homem-Aranha vem Nova York um monte de gente traz Nova York com o Batman vem Gotham City vem Arkham é o universo completamente vem a Bat-Família vem os vilões você consegue toda uma iconografia você consegue ter um universo compartilhado inteiro só de Batman consegue tranquilo Matthew Reeves tá fazendo aí tranquilo tem série que a gente tava falando agora mesmo né tem série baseada só no universo do Batman que não tem nem Batman pô, a galera de vilão do Batman é boa né é mas você sabia que tem o Sexteto Secreto do Batman que é tipo o Sexteto Sinistro que são seis vilões do Batman que formam um grupo aqui tem o Bane tem a Mulher Gato se eu não me engano ah, Deus me livre é, copiando o Sexteto Sinistro é Deus me livre na cara duro Deus me livre mas ó a gente vai entrar aqui nosso momento de rápidas e curtas, tá e aí é nosso momento de encerramento aqui pra gente cravar aqui algumas coisas mas é pra gente poder chegar numa conclusão aqui eu separei uma lista de heróis parecidos entre Marvel e DC e a gente vai ter que definir aqui qual que é melhor boa e aí tem que ser um consenso tá tá Capuz Vermelho ou Soldado Invernal qual é melhor? Capuz Vermelho Capuz Vermelho melhor que o Soldado Invernal? ah, eu gosto muito mais do background do Capuz Vermelho cara durou mais tempo que o Soldado Invernal não, e a história dele ser o Jason Todd o jeito que ele morre o jeito que ele volta a relação que ele tem com o Batman é um personagem que eu gosto muito mais agora se defenda aí Miguel porque o Soldado Invernal te entrego te entrego Capuz Vermelho Capuz Vermelho Gavião Arqueiro ou Arqueiro Verde? Arqueiro Verde Arqueiro Verde não tem como né é não tem como pô cadê o Gavião? ninguém merece essa bucha Monstro do Pântano ou Homem Coisa? Monstro do Pântano muito melhor a história do verde e tal pô, essa aqui é polêmica Aquaman ou Namor? Namor deixa eu pensar levando em conta tudo né quadrinhos e tal não, Namor é melhor pô considerando toda a história a parte dos Illuminati a questão dele ser da zona cinzenta dele anti-herói, vilão é um personagem mais carismático também ser talarico primeiro comedor de casada primeiro herói da Marvel primeiro comedor de casada pede benção pô não é e o Aquaman é o único que a DC copiou da Marvel né porque o Namor veio primeiro porque o resto é tudo cópia qual é esse texto secreto aí? ah, esse é o segundo esse é o segundo homem elástico ou senhor fantástico? senhor fantástico senhor fantástico não tem nem questão essa daí boa elétron ou homem formiga? elétron homem formiga porra, homem formiga Luiz, tá louco véi peraí todos os homens formigas o elétron é melhor que homem formiga véi ah não, não, tá homem formiga é porque é porque eu tô pensando muito na série porque no Arrowverse tem o Ray Palmer lá e é o personagem que é legal mas o homem formiga nos quadrinhos pelo contexto dele tá na fundação dos Vingadores qualquer versão do homem formiga é melhor que o Electro não tem como é porque no Sam eu não gosto muito do homem formiga isso que é foda eu não gosto dos filmes mas o Paul Rudd é legal é legal e tal mas tá, o homem formiga tornado vermelho ou visão? pô, visão visão, visão visão é mais icônico aqui ó, agora vem batalha de cachorro grande mulher gato ou gata negra mulher gato é mulher gato mulher gato e pra terminar maior a quem doutor destino ou senhor doutor estranho ou senhor destino? senhor destino doutor estranho por quê? nossa, doutor estranho cara, nos quadrinhos da DC o senhor destino é basicamente é um doutor estranho aonde que é o doutor estranho? se você falar nos filmes beleza, o filme do Adão Negro copia muito o doutor estranho pra fazer mas toda a construção do senhor destino os poderes que ele tem a gente tá fazendo uma batalha de nível de poder? não, não a batalha é de personagem mais legal ah, eu prefiro o senhor destino, cara porra, jura? prefiro pô, Luiz, eu vou ter que dar o ponto pro mocinho aqui não, tudo certo tudo certo o Miguel vai ganhar esse ponto aqui o chato pra chapéu o senhor destino não, mas é porque é um personagem que eu gosto muito, cara ah, sim você entendeu? eu acho ele muito incrível tem um carinho mas o doutor estranho no UCM não dá pra negar que o nível que ele atingiu depois dos filmes que o primeiro filme é incrível sou muito fã do filme o papel que ele tem na saga do infinito também ali é a cena dos portais que é a cena mais icônica dos super-heróis porra veio dele, né? então tá, tá bom Miguel vou concordar com você e posso falar pra você tem um diferencial que é o foi o Kirby que desenhou o doutor estranho? eu acho que foi o Steve Ditko Steve Ditko foi o Steve Ditko foi o Ditko? não, deixa eu só bater aqui que é o não, é só pra ver porque eu acho tão icônico ele é uma se eu não me engano ele é a cria do Steve Ditko foi bem no momento em que o o Stan Lee deixou de mão assim e o e o Ditko fez o doutor estranho do jeito que ele queria porque os quadrinhos do Kirby dos anos do doutor estranho dos anos 70 é pô, é tipo, eu penso em quadrinho eu penso em quadrinho eu penso naquilo é o personagem sabe, aquela coisa mega colorida com um portal com coisa rolando com ele com a mãozinha e fazendo aqui saindo de um canto isso pra mim é não lembro de nada do Senhor Destino tão icônico quanto essas telas que tem do, do e eu acho que o doutor o Senhor Estranho tá muito difícil Senhor Estranho e Doutor Destino o Senhor Destino ele tem um problema muito grande ele tá preso nas histórias da Sociedade da Justiça sim, total jogam ele bem pro passado, né é e ele fica muito preso a história o doutor estranho eu acho que ele tem um pouco mais de protagonismo sim dito isso Marvel ganhou, tá aqui não, ficou quanto aí? ficou um, dois, três quatro pra DC e um, dois, três, quatro cinco pra Marvel ah, cinco a quatro foi um bom confronto mas você também foi tendencioso eu fui cadê um Flash versus Mercúrio aí? ah, puta é verdade é, aí fideu Flash versus Mercúrio não, aí mas aí eu não vou ser é que é um massacre, né então aí é um massacre não, Miguel entendeu? tá faltando aí é verdade, empatou não tem nem como o Mercúrio não lá não limpa o sapato cadê o Batman versus Tony Stark não, mas aí já esse era um bom não, esse seria um bom tô falando de iguais poder igual personagem igual aham pelo menos ninguém vai precisar apagar conteúdo de ninguém, né é é é vamos lá vamos tentar separar aqui, ó isso aqui é difícil, tá hum eu preciso fazer iguais pra marcar aqui beleza vamos tentar chegar a um consenso aqui nós de novo tá quem tem os melhores entre Marvel e DC tá quem tem os melhores filmes hum cara esse é interessante porque a Marvel tem mais filmes, né se a gente for ver nos últimos anos aí cara, sabe qual o problema? é que os 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 ótimos filmes da Marvel são muito difíceis de isolar do universo compartilhado é e julgar como filmes é filmes solo individuais julgar o filme pelo filme mesmo é, por exemplo Capitão América Soldado Invernal Pantera Negra bom são filmes Cavaleiros das Trevas excelente mas tem o Homem-Aranha 2 é que é muito bom tem o Logan que é Marvel mas é muito bom o Homem-Aranha 2 seria incrível se não existisse um, né porque o Homem-Aranha 2 é tipo um upgrade do primeiro a história é quase a mesma não, eu acho os dois muito bons separados até eu revi e acho consigo cravar que tipo não existiria um sem o outro óbvio mas o 2 é tipo como é que a gente torna isso melhor é porque é exatamente isso é só parece que é só uma versão melhorada do primeiro quem tem os melhores filmes vamos lá cara acho que é a Marvel é a Marvel porque a DC tem o Cavaleiro das Trevas tem o Joker só que se comparado com os filmes bons da Marvel são poucos ainda, né porque a Marvel tem o Logan tem o Homem-Aranha 2 tem o Vingadores de Guerra Infinita tem o X-Invernal Deadpool Deadpool os X-Men são bons quem tem o melhor quem tem o melhor universo compartilhado você tá mano, você é muito Marvel não tem um monte de perguntas aqui, caralho cara, tem a tendência tá, beleza Marvel tem o melhor universo compartilhado e não tem discussão porque o DC não deu certo tá bom quem tem as melhores séries DC isso eu falo com certeza com segurança Pacificador Superman e Lois Watchmen Sandman não, Watchmen vai contar Watchmen como uma série da DC é da DC é da DC aí é foda eu eu tenderia pra e Arrow melhor do que todas as séries do Disney Plus eu falei com você as três primeiras temporadas de Flash pra mim é melhor do que tudo que a Marvel fez em série a primeira temporada cara, a primeira temporada de Flash é revolucionária que eu acho não sei se a galera lembra pra mim foi a primeira temporada de Flash que sustentou todas as outras senão a série já teria acabado bem antes porque a segunda é muito boa mas é igual o Homem-Aranha 2 você tava falando que é um upgrade da primeira fazer umas coisas diferentes ali e pô até Supergirl cara Supergirl é melhor do que a série do Disney Plus também então a DC ganha fácil das séries em respeito eu diria em respeito pela consistência pelos anos pode ser a DC quem tem as melhores HQs a DC DC Reino da Manhã Baixo da Cavalha das Trevas Crise nas Infinitas Terras são muito parecidas e ao mesmo tempo diferentes a gente tem que levar em consideração o critério porque as histórias da Marvel estão misturadas em uma grande então eu vou mudar aqui quem tem mais clássico nas HQs é a DC piada mortal flashpoint ponto fácil né Miguel Tentor Escolar atrapalhou né mas noite mais densa quem tem as melhores sagas é a Marvel cara a Marvel tem sagas incríveis mesmo peraí deixa eu pensar é a Marvel não tem como é porque ó toda saga da DC toda saga da DC é Crise nas Infinitas Terras e a Marvel tem uma sequência mas é a saga também muito bom mas aí você tem Dinastia M Era do Apocalipse tudo bem que toda saga da Marvel às vezes é Era do Apocalipse e a Marvel tem uma sequência de boas mega sagas o pessoal fala de Guerra Civil mas teve Invasão Secreta Guerra Civil Invasão Secreta é muito boa o Cerco uma série de boas sagas a gente falou disso foi o melhor combo de sagas que já tiveram não a partir dos anos 2000 quando a Marvel veio dessa quase falência falou mano agora a gente precisa acertar e aí veio só com o Paulada que remoldou realmente o cinema sabe o que que salvou eu tava pensando depois do podcast que a gente gravou no The Nerds quem salvou foi que eles trouxeram uma galera que escrevia livro vários dos autores que escreveram as sagas que a gente vê o Soldado Invernal é o cara que é autor de livro eles trouxeram uma galera de várias mídias diferentes de quadrinhos que pum deu um clique foda mas agora sem falar do Universo Ultimate que é foda é mas na DC cara a gente teve Alan Moore com Watchmen a gente teve também tô falando saga Sandman entendeu as sagas do Gwent Morrison também são incríveis não para em crise final ninguém entendeu mas aí se jogar se jogar Watchmen Sandman aí pô é já ganhou nas HQs que são as contínuas tá bom tá bom em sagas então nessas sagas do Universo Principal a Marvel se sai muito bem também quem tem os melhores jogos DC 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 quem tem não confundam os melhores desenhos animados que são contínuos eu acho que DC DC porque teve uma série de clássicos aí né a série animada do Batman a do Superman a do Justiça Superman Batman do Futuro York Justice Exato Super Choque Super Choque Caralho Projeto Zeta Projeto Zeta impressionantemente da DC impressionantemente da DC a gente não lembra quem teve os melhores filmes de animação o Aranha Verso eu acho que é difícil competir cara tem o Flashpoint da DC também Flashpoint da DC é muito bom porque adapta muito dos filmes de animação da DC é porque é pra home video né é e aí é meio baixa qualidade vamos dizer assim sim sim eu acho que aquele universinho ali que teve de filmes da DC pra mim bate qualquer coisa da Marvel a partir dos novos 52 depois do Flashpoint né é bem feito porque eles adaptam copia e cola o quadrinho se você for ver é que o Aranha Verso é que o Aranha Verso já tá sozinho que outro filme de animação tem na Marvel é porque é tipo é outro nível é cinema outro orçamento e home video o home video é animaçãozinha 2D que os caras economizam pra caramba o filme tem uma hora e vinte agora o Aranha Verso é nível blockbuster mesmo sabe e tem só um meu ponto é a quantidade também não dá pra pôr um empate aí não pô um tankou 50 caralho eu acho que o cara Aranha Verso é revolucionário cara pô beleza não Aranha Verso ele moldou a cultura pop a parte dele tem o filmes e animação antes do Aranha Verso e depois a gente foi ver o Tartarugas Ninja junto porra é é isso pra terminar quem tem ah não vai dá pra deixar isso aqui mais complicado aí quem tem os melhores heróis cara a DC tem tem Batman Superman tem a Mulher Maravilha essa trindade é difícil estancar mas a Marvel tem Homem-Aranha Hulk Wolverine né e times também tem muitos times os X-Men como time são os X-Men é que fala assim a DC tem a Liga da Justiça que é foda e Titãs tá começando a chegar num ponto é tipo só os X-Men pra mim já é melhor que Liga da Justiça tranquilo é porque os X-Men de complexidade eles representam eles individualmente são incríveis são incríveis mas eles juntos eles representam uma coisa é não porque ó você tem Tempestade Wolverine Ciclope Jean Grey Professor Xavier Evolution você tem aí o Homem-Aranha você tem um homem só os Vingadores é um personagem o Thor é um personagem incrível sozinho o Capitão América eu acho que de herói talvez a Marvel a Marvel bate cara apesar de que tem mas vocês estão falando em quantidade ou tipo quem tem o herói mais foda a gente já falou aqui que é o Batman icônico não o Hall se olhar um Hall ele fala assim pô olha esse cara tem esse plantel aqui ó isso aqui tá bem servido eu acho que as duas estão muito bem servidas né só que a gente tem que levar em consideração que os X-Men são a cópia da Patrulha do Destino que é da DC né pô uma copiou e fiz melhor né tá muito melhor não mas cópia total né e todos esses heróis todo esse o conceito de super-herói veio do Superman que é da DC sim mas aí você entendeu vamos entrar na conversa de cópia então não mas é porque a Marvel veio 20 anos depois quase da DC então quem criou esse conceito de super-herói que a gente conhece hoje em dia e que possibilitou até a Marvel existir foi a DC é porque essa história de vigilantes vinha de pô Zorro vários outros não os vigilantes eles tinham sim os vigilantes e tal mas pegar o todo aquele conceito do Superman de pegar o o cara do circo que levantava que é daí que vem a cueca do Superman né que é o cara lá o powerlifter do circo que usava aí criou o Superman aí a DC própria já copiou o Superman com o Batman mudando algumas coisas e tal e o próprio Stan Lee já falou publicamente que o Homem-Aranha foi feito totalmente inspirado na personalidade do Clark Kent não mas assim ó o cara trabalhava no jornal acho que como origem você tá correto mas a gente tem que pegar aqui o Hal olhando hoje assim o plantel eu tendo a dizer se a gente for destrinchando a gente vai pegar tipo pô tem Superman tem Batman tem Mulher Maravilha pô muito icônico mas hoje em dia acho que já dá pra gente falar que Capitão América Homem de Ferro e Homem-Aranha tão grandes quanto quanto o Batman e o Superman não 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 eu acho que o Superman hoje em dia perdeu muito o valor de mercado viu e eu acho que o Homem de Ferro hoje em dia se virar pra uma criança e falar você quer ser o Homem de Ferro ou o Superman ela chora se ela for o Superman mas pegando o saldo geral todo não sei se você tá falando de agora você tá falando atualmente ou da história toda olhando nesse momento que a gente tá gravando ah cara em questão de marca a Marvel pegou mais o espaço né não tem como discutir isso vem comigo que a próxima é tua tá vem comigo que a próxima é tua que eu não tenho como que é então Marvel é o melhor dos heróis sim chorado mas é tá porque se a gente pegar Wolverine pegar o Hulk pegar o Homem-Aranha porra viado é tem como pegar agora o que fizeram com os Vingadores também eu acho que o público tem um carinho maior pela Marvel você tá se apegando no Superman na Trindade eu tô pegando a minha a minha diferença é que fora da Trindade por exemplo se você pensar pô Arqueiro Verde fora de Arqueiro Verde Flash outros heróis aham quais outros heróis bateriam esses outros é então tem personagens que eu gosto muito mas analisando o mainstream assim a galera não foi trabalhado de uma forma o próprio Lanterna Verde sim Lanterna Verde pô a geração que não pegou o desenho da Liga Justiça nem sabe quem é esse filho da puta é não e o Lanterna Verde pior não é que a galera só ignora ele o pessoal tem uma visão ruim por causa do filme do Ryan Reynolds quem tem os melhores vilões ah cara ó Coringa Flash Reverso os vilões do Batman também ali que são muito bem feitos Lex Luthor Exterminador pô eu acho Miguel que a DC sozinha só a galeria do Batman só a galeria do Batman tanca a Marvel toda já tanca a galeria da Marvel mas assim fácil é que a Marvel tem o Thanos agora da saga dos cinemas né a parada é que tem a pergunta de anti-heróis não pode ser pode ser a gente pode entrar nessa daí mas acho que de vilões DC vilões a DC ganha boa quem tem os melhores anti-heróis aqueles heróis meio duvidosos que agem do jeito certo pelas vias erradas talvez eu tava pensando nos vilões da Marvel e e concluí que os principais vilões da Marvel pelo menos os que se destacam acabam tendo o seu momento e virando muito anti-heróis tipo o Doutor Destino Namor que é muito anti-herói assim mas um magneto então acho que a Marvel se destaca muito mais nessa via de anti-herói e a Marvel tem também ela trabalha muito isso o Deadpool é um anti-herói eles tem o Venom também Venom pra caralho né que surgiu pra ser um baita vilão inclusive a história do Venom é muito boa né que o Todd McFarlane inventou o Venom só pra se livrar do uniforme preto que usaram as secretas lá a DC geralmente ela deixa os caras mais tipo não esse cara é mal mesmo ele é vilão né a gente tem alguns poucos cara o Exterminador acho que é um anti-herói legal mas ele tende mais pra vilão também mas a Marvel trabalha dessa forma então acho que a Marvel tem os melhores e pra terminar quem tem os fãs mais chatos cara eu acho que é a DC é a DC a gente concorda o pessoal treta pra caramba os da Marvel eles aceitam mais você vê que os da Marvel acho que eles são mais engajados em defender tipo a Marvel tá ruim mas não gente pô isso aqui é porque estão trabalhando e tal mas vai vai melhorar é tipo assim esse filme ele só serve pra preparar terreno pro próximo os fãs da Marvel é sempre assim não tá só preparando terreno calma o Multiverso da Loucura não foi tão bom agora mas vai envelhecer bem quando você assiste Lord United Kingdom é disso aí eu acredito tá vendo aí é o que eu tô falando os fãs da DC defendem Batman vs Superman como se fosse bom né é outro nível de é que os fãs da DC tem os dois lados tem aquele que tenta defender ferramente que é pô eu gosto o Zack Snyder é bom devia ter continuado o Zack Snyder gênio visionário e tem aqueles que não tudo é uma bosta a DC escolhe tudo errado e não sei o que e aí os caras começam a hatear e geral e aí os caras não se engajam tanto né tanto é que pô pediram tanto pro Harry Cavill voltar ah volta não sei o que tem que aparecer aí tem uma pequena esperança do da cena passada do Cidadão Negro a galera não vai assistir então mas isso não é culpa só dos fãs é culpa da DC também de como ela trabalhou essa fanbase sabe então eu sinto que a fanbase da Marvel hoje em dia tá mais engajada com o projeto e o da DC tá mais desconexo e aí gera essas reclamações e tal pode crer eu acho que vem de uma série de muitas decepções né esse comportamento decepções pô outras duas aqui que veio rapidão desculpa alongar aqui porque é almoçar mas foda-se quem tem as teorias mais malucas Marvel ou DC cara ó eu tinha as teorias muito doidas nas séries do Arrowverse porque tinha muito viagem no tempo muito era legal mas as da Marvel na época do Guerra Infinita pro Ultimato tinham as ali ah o Tony Stark é a joia da alma não o Peter Jordan tem uma carreira por causa de teoria não a cada notícia ele faz 50 vídeos só que não são teorias tão loucas né o Tom Cruise de Homem de Ferro Supremo isso aí foi um delírio coletivo que isso isso aí não você lançou a carta suprema Marvel tem as teorias mais loucas eu jogaria que a DC talvez tivesse porque a Marvel tem conteúdo pra gerar teoria né e as vezes a DC não tem nem nem base pra gerar teoria e a teoria as vezes vem do nada é vem com base em vazamento né vem por esperança eu acho que a Marvel não tem como tem nem teoria da DC é a teoria pô será que o filme vai ser bom se fosse fofoca se fosse fofoca de bastidores de briga exatamente esse é o ponto porque aí quando surge a teoria a teoria vem do nada é uma pura esperança eu vou dar esse ponto pra Marvel desculpa porque eu acho que o da DC o que tem é fofoca de bastidores pô será que o Ezra Miller vai fazer mais um crime quem tem um bastidor mais tóxico DC cara não tem como estamos empatados tá estamos com 1, 2, 3 4, 5 6 pontos pra Marvel estamos com 1, 2, 3, 4, 5 6 pontos pra DC e um empate que vai cobrar seu preço é e agora a gente vai ter que decidir aqui na última pergunta se vocês tivessem que escolher um desses homens pra tocar um projeto de universo quem vocês escolheriam então falando de homens não estamos falando de planos futuros então não vai usar a carta de quem vai vir ainda é de quem já veio e quem a gente já viu certo Zack Snyder ou Zé Boné ah Kevin Feige sem dúvidas Kevin Feige com certeza Kevin Feige é um produtor executivo assim que cara o que ele mudou entre os super-heróis o Zack Snyder era um diretor né que não teve ele não teve nem oportunidade de produzir executivamente um universo ele inclusive nem queria criar um universo compartilhado pra começo de conversa sim foi uma pressão de executivos que fez ele transformar o projeto dele de filmes em um universo compartilhado é e o Kevin Feige ele vem dos quadrinhos e aí ele começa como produtor ele é produtor executivo desde os filmes lá do Tobey Maguire trabalhava com o Aviarad sim então ele aprendeu o cinema né e entrou pra esse mundo ele revolucionou não só o mundo dos super-heróis como o mundo do cinema o cinema ele mudou como se pensa filme de super-heróis e filmes em geral também e a gente tem que agradecer todos os dias que o Aviarad não ficou responsável pelo universo da Marvel tem esse multiverso que a gente é muito infeliz o Aviarad ele acabou com a franquia do Tobey Maguire se não fosse ele a gente teria o Homem-Aranha 4 tranquilo é doido que ele também começou né é aí fica nessa relação de amor e ódio como é que o Batman fala se você não ou você morre ou você vive o suficiente para se tornar um é o Harvey Dent do mesmo criador do Homem-Aranha 2 vem aí Venom 2 Morbius do Kraven como é que eu posso ele traz o produtor executivo disso tudo ainda é esse é meu o mesmo produtor executivo de Homem-Aranha através do Aranha Averso Morbius e Kraven porra como é que não faz sentido né essa cabeça desse maluco e o inferno mas porra o mesmo produtor executivo do Guerra Infinita e Ultimato é o do Quentumênia é é um bom ponto tá vendo é foda cara então Marvel ganhou podemos apagar aí a DC e o canal do Luiz na internet adeus agora só fala de Marvel teoria pô gente lock hein amanhã inventa o maluco o Arnold Schwarzenegger de Dr. Octopus no Guerra do Segundo o Arnold Schwarzenegger vai ser o Galactus estão sabendo dessa vai rolar vai rolar Luiz pra quem quiser conhecer mais seu trabalho onde é que eles te encontram eu tenho o meu Instagram que eu tô postando uns reels lá Luiz Celari no TikTok também Luiz Celari no YouTube tem o meu canal que é o Hero Mania onde eu posto vídeos longos e vídeos curtos também no formato de shorts e tem o The Nerds Podcast inclusive tem um lá com o Ed que a gente gravou foi muito bom falando só mal da Marvel pô falei duas horas de mal da Marvel é eu coloquei eu fiz a pauta da DC e nem deu porque senão ia ser cinco horas de podcast pô vocês acham que a gente estendeu aqui pô me pega me vê falando de Capitã Marvel é eu fiquei impressionado a quantidade de tempo que eu consigo falar sem parar pra respirar falando mal da Marvel tinha muita coisa pra pôr pra fora tava preso aqui tem podcast com o Miguel lá também tem dois enfim tem bastante conteúdo lá pra quem quiser encontrar a gente tem no TikTok também o The Nerds tá em todo lugar enfim eu trabalho muito tô cansado pô Miguel Luquea quem te encontra onde é que a gente encontra pô obrigado pelo convite quem quiser me encontrar é só procurar arroba Miguel Luquea nos lugares aí no YouTube no Instagram no TikTok pesquisar no Google encontra não sei onde também devo estar em outros lugares OnlyFans talvez tô planejando quem sabe a hora que sair aí o podcast já tenha aberto e produzo o conteúdo vídeos curtos aí vídeos longos e adoraria conversar aí sobre teorias fazer mais teorias malucas aí de Marvel excelente cobertura de Loki 2 da segunda temporada de Loki obrigado muito boa muitas teorias malucas aí nessa cobertura não o Miguel é um dos caras assim que ele revolucionou a criação de conteúdo na cultura pop também porque ninguém tava pensando em fazer vídeo curto né tava muito informativo vídeo longo ali e tal e ele foi o primeiro a fazer cara tipo assim é um dos caras que eu mais admiro nesse meio isso ele manda muito mesmo obrigado um beijo muito obrigado a todos vocês que garotem aqui agradecer os dois por terem topado participar dessa doideira daqui e muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora deixa nos comentários aí quem ganha Marvel ou DC a gente gosta da discord causar treta né e argumentos que nem o Leo falou aqui nos bastidores o bom de ver vocês falando é que nem assistir pênalti de time adversário o legal é ver o pau torando é um grande beijo e é nóis valeu